acadêmicos profissionais em formação, precisamos entender que momentos como esse são muito bem-vindos, são necessários e fazem parte da nossa formação, agregando não só o juízo acadêmico em si, mas o valor ético, o valor enquanto pessoa, o valor humano, para que a gente possa realmente entender que são nesses momentos em que a gente partilha conhecimento que a gente mais evolui. Estamos vivenciando a pandemia, por isso que as nossas atividades, incluindo a semana de enfermagem desse instituto, está acontecendo de forma remota, a gente crê que dias melhores aí virão e nessa fase da pandemia a gente precisa realmente correr atrás e lutar pelo reconhecimento da nossa categoria. É o momento em que a gente precisa se valorizar, é o momento em que a gente precisa ter esse pertencimento, é que a gente precisa realmente parar e pensar que nós não vamos aceitar nenhum direito a menos. Nós, enquanto profissionais da enfermagem, estamos já cansados de estarmos sendo subjugados em situações muitas vezes subhumanas. A gente, de fato, é explorado demais pelo sistema, mas estamos aí, enquanto Conselho Regional de Enfermagem, unido ao Fórum de Entidades, das Entidades de Enfermagem de Pernambuco, que é o CEP, o Sindicato dos Enfermeiros, satente dos auxiliares e técnicos, a BEM, para que a gente consiga fazer a união de forças, para que todos nós consigamos ganhar. A pandemia deu essa visibilidade e mostrou realmente a vitrine da nossa profissão e nós precisamos aproveitar, né, esse momento para que a gente realmente se una à sociedade civil, à sociedade política e que a gente galgue e alcance, por meio dessas nossas lutas, a nossa vitória. Estamos aí com uma tramitação no Senado Federal, eu acho que do projeto de lei mais importante, que há mais de 20 anos, a gente vem pleiteando nessa garantia da nossa jornada de trabalho pautada nas 30 horas e também no nosso piso salarial digno para todos nós representantes, auxiliares, técnicos e enfermeiros, que compomos a maior categoria de saúde do Brasil. Nós somos 2 milhões e 200 mil profissionais a nível de Brasil e somos 122 mil profissionais no estado de Pernambuco. Aí eu convido vocês, enquanto profissionais, técnicos de enfermagem e formação, para poder nas redes sociais estarem nos ajudando, porque a campanha é coletiva. Não adianta somente a gente aguardar, né, a gente expectar que o conselho tome alguma atitude. O que é que eu, profissional, que estará inserido dentro dessa profissão tão sublime, eu posso fazer? Nós estamos ainda pleiteando alcançar um milhão de assinaturas, né, em prol de um abaixo assinado, para que o nosso projeto realmente seja colocado em pauta para a votação no Senado Federal. E a gente não tem esse um milhão ainda. E um milhão não são somente de profissionais da enfermagem, são de nossas famílias, são nossas companheiras, companheiros, são amigos, são vizinhos, são pessoas que trabalham com a gente, pessoas que trabalham com a gente e diuturnamente conseguem ver esse valor, né, da nossa profissão. E o quando a gente, de fato, precisa desse reconhecimento, de forma meritocrática. A gente não tá mendigando, a gente não tá suplicando, a gente não tá indo atrás de algo que não é o nosso direito. Nós precisamos, de fato, né, desse valor e desse reconhecimento. Então, contem com o Coren, acima de tudo, para tudo, as portas dessa autarquia que estão abertas para vocês. Nós precisamos lembrar que o que é finalístico do Conselho são as causas éticas e as causas que envolvem a fiscalização. Mas a gente não vai abrir mão, também, de tudo que tiver uma finalidade trabalhista. Então, a gente está com as mãos dadas. A gente não vai soltar as mãos e eu tenho certeza que dias melhores ainda virão. Então, tenham esperança. O mercado aguarda vocês formados para fazerem a diferença. A gente tá, assim, carece, né, de profissionais qualificados. E eu tenho certeza que a formação no IFPE, Abreu e Lima, é muito diferenciada. Eu falo isso por conhecer, né, professores como Camila Maria, Angélica, José Alex e Suzana, nossa coordenadora. São os que eu lembrei. E Valquíria também, né, que são os profissionais enfermeiros, que eu já conheço e sei aí da trajetória e do investimento acadêmico e profissional que todos têm. Então, desejo a todos uma semana de enfermagem maravilhosa. Ratifico, mais uma vez, a gratidão em ter convidado o Conselho. A gente tá com a casa de vocês com as portas abertas. Nós temos, na pessoa da coordenação do curso, Suzana Costa, conselheira efetiva, responsável por um monte de demanda. Então, busca, porque ela vai atravessar esse acesso de vocês ao nosso Conselho. Fiquem todos com Deus e aproveitem aí tudo que foi preparado, né, com muito carinho e de maneira muito organizada para vocês. Vou aqui me despedindo e retorno a palavra, doutora Suzana Santos da Costa. Muito obrigada. Obrigada, doutora Thaís. Na verdade, a gente se sente bem representado, né, enquanto o CAMP do IFPE, não somente o Campus Abreu e Lima, o qual represento, mas também os colegas que estão aqui conosco do Campus Pesqueira, né, em nome da coordenação do curso, o professor Robert Van, do Campus Belo Jardim, em nome da coordenação do curso, professora Marilene e todos os estudantes, né, que estão conosco. E aí, doutora Thaís, antes, né, de nos despedirmos, eu sei que ela está cumprindo hoje uma agenda bem recheada e aí ela vai ter que se despedir da gente daqui a pouquinho. Mas antes que ela, né, precise se ausentar, eu gostaria de transmitir uma questão. Eu acho que a gente ouve muito, né, na nossa formação e até no nosso dia a dia profissional, a gente se questiona o que é que o Conselho, né, tem feito para apoiar as causas, né, essas lutas que a categoria busca, não somente a questão da jornada de trabalho de 30 horas, mas também como você citou, o piso salarial. Então, você, né, mencionou aí uma parceria entre as entidades de classe. Nós teremos daqui a pouco, né, também uma representação da Associação Brasileira de Enfermagem. Então, eu gostaria que você explicasse brevemente, né, do que se trata essa parceria que você mencionou, né, e em que isso pode contribuir efetivamente para a categoria nessa busca aí por uma jornada de trabalho mais digna. Muito obrigada, doutora Suzana. Inclusive, eu gostaria, né, de estender, a princípio, eu imaginei que a semana de enfermagem, ela fosse especificamente do Camp Abreu e Lima, mas aí foi muito bem pontuado, né, o Camp Pesqueira e Belo Jardim também estão aqui representados, né, então houve uma união dos IFPS, então que coisa boa, abre ainda mais as possibilidades, né, de profissionais que eu reconheço, né, que eu tenho tanto encantamento e sei que são profissionais que sempre lutaram por nossa valorização, professor Robert Van aí em Pesqueira, a gente tem Ana Carla Silva Alexandre, Nelson Miguel, então se eu for tecer aqui é muita gente boa junta, né, mas te respondendo, doutora Suzana, a gente tem esses dois pilares, né, que eu penso como jornada de trabalho, nós do Conselho pensamos e piso salarial como sendo o que nós temos de mais urgente para poder nós unirmos forças e conseguimos alcançar esses objetivos. Eu penso que uma jornada digna de trabalho fará com que os profissionais de enfermagem sintam-se menos explorados, a gente vai passar até dignidade, a gente vai entender que é possível a gente dar continuidade a esse amor que nós temos pela profissão, a esse investimento de vida, dar essa entrega e essa doação, que a gente não cansa, né, ela é incessante, mas o corpo da gente padece, né, a gente tem que repousar, a gente tem que estar com os nossos pares, a gente tem que ter a nossa vida pessoal, então a jornada de trabalho pautada nas 30 horas, ela vai trazer uma dignidade realmente em relação a essa quantidade de tempo que eu preciso estar como auxiliar, como técnico de enfermagem e eu posso compartilhar a minha vida, a minha jornada de trabalho com outras experiências, né, porque eu sou também chefe de família, eu sou também pai, eu sou também mãe, eu sou também a pessoa Thaís, a pessoa doutora Suzana, então isso vai aumentar a autoestima, né, e fazer com que a gente se reconheça. Do ponto de vista dessa jornada, a gente vai cansar menos e vai repousar mais, porque tem uma hora que a gente acaba tendo uma idade física, né, muitas vezes diferente da nossa idade cronológica em si, o corpo às vezes cansa de tão abusiva que chegam a ser as nossas jornadas, e do ponto de vista do nosso reconhecimento com o piso salarial, nós conseguiremos, né, finalmente termos um vínculo trabalhista, para que a gente consiga realmente estar dentro de jornadas de trabalho, recebendo um valor onde hoje a realidade, o enfermeiro precisa, um auxiliar técnico, unir, né, um vínculo particular com o vínculo municipal, com o vínculo estadual, para poder alcançar o piso que está estimado lá no Senado Federal. Que a gente sabe que por manobras políticas, né, porque eu penso que 76 senadores de um universo de 81 já subinscreveram requerimento solicitando a urgência para leitura da pauta lá, junto aos senadores federais da nossa PL 2564, então certamente existem outras forças aí, que estão jogando contra, né, existem outras intenções, mas tenho certeza que dessa vez a gente não retrocede. Se existe alguém esperançosa, alguém otimista, essa pessoa vos fala nesse momento. Então eu espero que essa energia positiva, essa vontade que a gente tem de vencer, a gente perceber que isso é possível, eu penso assim que esse é o momento mais oportuno, porque a pandemia mostrou que quem sustenta realmente o serviço de saúde somos nós, profissionais da enfermagem, que nós estamos cuidando de vocês. Então a gente pensa que cuidando de nós também, a sociedade toda ganha, a partir do momento em que a gente consegue reconhecer e garantir aos profissionais o direito, né, pelas suas condições mínimas de trabalho e de piso salarial, todo mundo está nessa vitória juntos. Então a gente passará, inclusive, a dar oportunidade de empregos para as pessoas que não estão inseridas no mercado. Porque se eu preciso assumir dois, três vínculos, eu estou realmente assumindo esses vínculos e outras pessoas podem não estar tendo essa oportunidade como eu tenho. Se eu passo a ter um piso de 7 mil, 5 mil, 4 mil, dependendo, né, 7 mil e pouco para o enfermeiro, 5 mil e pouco para um técnico, 4 mil e pouco para um auxiliar, a gente passa, de fato, a perceber que, a partir desse momento, outras pessoas conseguirão inserir-se também aí no mercado de trabalho e a gente consegue dar oportunidade a todo mundo de forma justa e através de méritos, né, porque todo mundo aqui não está brincando, a gente está investindo a nossa vida em prol de uma formação profissional. E a gente vislumbra dias melhores para todo mundo, com certeza. Então estamos aí, com as mãos unidas ao Sindicato dos Enfermeiros de Pernambuco, dos técnicos e auxiliares, e da BEM. Dessa forma, a gente torna-se mais forte, e estamos fora essas pautas também com outras, dos consultórios de enfermagem, do reconhecimento de programas de residência, dos empreendedores. Então a gente tem muitos caminhos aí para traçar. Perfeito, doutora Thaís. Eu agradeço muito sua participação, sua representação e suas palavras de incentivo. Eu tenho certeza, né, nossos estudantes aqui se manifestando, a gente se contagia sim com essa energia positiva e com esse brilho nos olhos, né, que apesar de estarmos remotamente, é perceptível quando a gente é apaixonado pelo que faz, e você é um exemplo disso. Então, em nome do Instituto Federal de Pernambuco, nós agradecemos a sua participação. Sei que a doutora Thaís tem agenda a cumprir, né, pelo conselho, então eu vou deixar... Estou indo para a LEP agora, inclusive, às 10h30. Isso, então vamos deixar ela aí lutar, né, pela nossa categoria, nos representar. E deixamos aqui, né, o agradecimento formal, em nome de toda a comissão, pela sua brilhante contribuição na manhã de hoje. Eu que agradeço, doutora Suzana, e a todos os professores, coordenadores, e a comissão organizadora da Semana de Enfermagem, e um abraço especial e com muita esperança também para todos os alunos, né, vamos investir, e a gente com certeza aí vai colher frutos maravilhosos, e dias ainda mais especiais para a nossa enfermagem. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, e contem conosco sempre. Juntos somos mais fortes. Um abraço a todos. Eu vou me recolhendo. Obrigada, doutora. Gratidão. Então, assim como a gente percebeu, né, nas palavras da doutora Thaís, a gente, essa união, como o nosso próprio evento, né, ele simboliza muito bem, né, a união da categoria entre os níveis da profissão, né, no nível médio, no nível técnico, o nível superior, então, do macharelado, né, é um símbolo da nossa união, e que, de fato, como o Ivanise colocou aí, juntos nós somos mais fortes, né, então, essa luta é conjunta, por isso que nós estamos aqui discutindo nessa manhã, e aí, além de trazer a fala, né, da representação do Conselho Regional, que é o órgão, né, fiscalizador, né, legalista do nosso exercício profissional, também é importantíssimo que a gente, né, ouça e que a gente compartilhe aí da fala das outras, das demais entidades que representam a nossa categoria, né, e dentre elas, nós não poderíamos deixar de contemplar a Associação Brasileira de Enfermagem, né, a ABEM, que tanto tem aí a contribuir e tanto tem historicamente contribuído, né, na formação, nos programas de educação e no fortalecimento da categoria da enfermagem, e, nesse sentido, né, no contexto da nossa discussão de hoje, a jornada de trabalho, ela também é pauta, né, pauta histórica da ABEM, né, na luta, na discussão, no amplo debate, na promoção de reflexão, né, e na politização da categoria, né, e aí, para representar essa fala e continuar com a nossa manhã, nós queríamos, nós gostaríamos de convidar a doutora Solange Belchior, né, que é representante da ABEM, em sessão Rio de Janeiro, diretora do Centro de Desenvolvimento de Práticas Profissionais da Associação Brasileira de Enfermagem da sessão Rio de Janeiro, doutora, é um prazer recebê-la. Bom dia a todos, eu não sei se o som tá bom, tá dando pra ouvir? Está sim. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, eu senti falta da ABEM em Pernambuco, né, que é uma ABEM bastante atuante, e do Sindicato dos Enfermeiros de Pernambuco, que também tem uma história muito bonita aí na, na vida da enfermagem, né, na vida política da enfermagem. Eu tenho muito prazer de estar aqui, eu sou professora de ensino técnico, eu sou licenciada, 30 anos, e dei aula muito tempo, né, antes de estar nesse lugar de ABEM, eu passei por alguns outros lugares que legitimam essa fala que eu vou fazer aqui hoje, porque eu também já fui sindicalista, nessa condição eu fui presidente da Federação Nacional dos Enfermeiros, no período em que nós ganhamos as 30 horas, né, e eu vou contar pra vocês a história das 30 horas, pra que ela não passe sem um contexto histórico. É muito importante que a gente entenda que essa luta, ela antecede a minha formação, e eu tenho 35 anos de formada esse ano, né, e eu entro nesse processo quando eu entro no mundo sindical, mas ela já existia antes de mim, né, segundo a enfermeira Regiane, a deputada enfermeira Regiane aqui do Rio, que fez uma pesquisa, a luta pelas 30 horas é de 1953, portanto, antes de eu ter nascido, bem antes de eu ter nascido, né, já existiam projetos e reivindicações da categoria, né. Então, eu acho importante aqui, se você me permite, Suzana, fazer um contexto histórico das representações sociais, porque nós não somos seres alienados da política, nós podemos ser, e se quisermos, seres alienados da política partidária, mas a política, tá, olha, povo, é o movimento da sociedade, a organização da sociedade, nós estamos nela, porque a política de saúde é uma política, e nós estamos inseridos nela, nós somos o profissional de maior relevância na política de saúde, a corporação de maior quantitativo numérico, e que tem, transita em todos, né, os espaços de ações e de serviços de saúde, em todos os níveis de atenção também. Então, eu vou começar dizendo que a Associação Brasileira de Enfermagem, tá, ela tem 95 anos de existência. Ela foi criada na primeira turma formada, na lógica florena etigueliana, da escola Nanere. A primeira turma de enfermeiras que se formaram, né, na cultura de enfermagem inglesa, trazida para o Brasil, ao se formar, essa turma, essa turma, esse grupo de enfermeiras, resolve fundar uma associação. E é essa associação que fundada, ela vai mudando de nomes, ela depois agrega os técnicos e auxiliares, ela agrega os estudantes, enfim, mas ela se mantém desde a sua criação. E ela se mantém há 95 anos, sem uma ruga que a gente possa contestar na atuação dela. Se posicionando politicamente, caso vocês não saibam, se nós temos uma Semana Brasileira de Enfermagem, foi um projeto que as enfermeiras da associação levaram para o presidente Xuscelino Kubitschek. Elas pautavam o presidente da república, elas pautavam governadores de estado, elas pautavam os políticos. Muita coisa que a gente tem hoje como conquista e não sabe de onde veio, pensa que foi alguma vontade de alguém, de algum político, não. Foi reivindicação delas. Quem estuda a história da enfermagem vai conhecer um pouquinho dessa história tão bonita dessas mulheres. Nós estamos falando de mulheres que foram bisavós de vocês, que tinham como pauta serem mulheres donas de casa, criarem filhos e, no máximo, serem professorinhas de escola. Elas se formam num curso de enfermagem e elas fundam uma associação para que elas digam para a sociedade o que elas acham que precisa dizer. Isso é de uma relevância no sentido de contrário à época, aos costumes, que vocês não têm ideia. Se você fizer a correlação dos fatos históricos com o tempo histórico, não estamos falando da avó de vocês, nós estamos falando da Bisa. Uma entidade de 95 anos seriam, se viva, as nossas bisavós. Então, eu queria dizer para vocês, essa primeira turma se funda a associação, a Sociedade de Ação Brasileira de Enfermagem, em 1926, ela é fundada. Ela fica a associação, somente ela representando a categoria, fazendo encontros anuais, que depois viraram congresso, eram encontros anuais. Essas enfermeiras, elas são distribuídas no Brasil inteiro, elas vão fundar as escolas de enfermagem de todo o Brasil, cada uma vai para um estado da federação, mas continuam se encontrando anualmente nessa associação, onde não tinha telefone, onde não tinha internet, onde se comunicava por telegrama ou carta, mas elas se encontravam anualmente, faziam uma discussão dos problemas que elas vivenciavam, o que é que elas queriam pautar nas políticas, enfim, nas políticas públicas, em especial na saúde, não que a gente atuasse só na saúde, a gente atuava também na assistência social, depois com o tempo e a criação da categoria de assistentes sociais, que ela é posterior à nossa, as assistentes sociais assumem esse pedaço e nós ficamos mais na assistência e no serviço de saúde. Bom, entendendo que a BEM, ela fica sozinha e única, até o momento em que surgem as demandas trabalhistas. Isso que a minha colega Thaísa, Thaíse, né? Desculpa se eu errei o nome, Thaíse falou, demandas trabalhistas, não estava no escopo da BEM reivindicar piso, jornada, condições de trabalho, descanso, qualquer outra coisa relativa ao trabalho do enfermeiro, tá? e do técnico, porque aí já existia o técnico de enfermagem. O que a BEM faz? Nesses encontros nacionais, que já era o Congresso, ela começa a reunir os enfermeiros e dizer, olha, vocês precisam ter uma organização, tá? Própria, que paute as questões do Ministério do Trabalho, porque era no Ministério do Trabalho que tinha que dialogar, tá? Lembrando que nós estávamos num período de repressão, o Estado brasileiro era outro, que alguns estão desejando que retorne, mas era outro e que se dialogava com o Ministério do Trabalho, sobre jornada de trabalho, sobre salário, etc. E a BEM não tinha legitimidade pelo seu estatuto para fazer isso e nem queria fazer. Ela foi criada como uma entidade científica e cultural e ela queria pautar as pautas de formação, de ciência, enfim, da enfermagem. E nesses congressos brasileiros de enfermagem, surgem os primeiros sindicatos de Estado, os Estados fundam seus sindicatos de enfermeiros, os técnicos ainda não tinham se organizado para ter sindicato. Esses sindicatos, no encontro dentro do Congresso de Enfermagem, fundam a Federação Nacional dos Enfermeiros, a chamada FNE, que é a entidade sindical nacional que engloba todos os sindicatos dos enfermeiros. A FNE, quando foi criada, ela não foi criada no pensamento e eu participei da discussão à época, eu como estudante já estava no Congresso. Ela não era para ser Federação Nacional dos Enfermeiros, ela era para ser Federação Nacional da Enfermagem. Nós fomos impedidos pelo Ministério do Trabalho de fazer uma federação de técnicos, auxiliares e enfermeiros, porque em alguns estados da federação existiam sindicatos montados. e esses sindicatos brecaram uma federação única. Eles não queriam uma federação de enfermeiros quando a gente ganharia força, entendíamos que ganharíamos força como trabalhadores, porque todos somos trabalhadores, para negociar, para pautar e tal. Eles não quiseram entrar, não teve uma questão judicial e nós tivemos que fazer uma federação dos enfermeiros. Mas o que foi aprovado no Congresso pré-sindical que estava lá foi a Federação de Enfermagem. No impedimento, fez-se o que era possível e ela até hoje é a Federação Nacional dos Enfermeiros, a FNE. Quando no governo Sarney, ainda saindo da ditadura militar, ainda na ditadura militar, até antes do governo Sarney, se criou uma lei sobre o que eram categorias autônomas, na lei de categoria autônoma dizia que você só podia ser um profissional autônomo que não estaria subordinado a uma outra profissão se você tivesse um conselho que regrasse as questões éticas, as questões legais da profissão. O que a BEM faz? Chama de novo a categoria e diz, olha, se vocês não fundarem um conselho, o conselho de medicina já está se organizando para ser o conselho que vai comandar a enfermagem, porque eles já fundaram o conselho deles. E nesses congressos se cria o sistema Corem-Cofem. Ele nasce de uma discussão. A primeira lei do exercício profissional é encaminhada com todo o respaldo técnico-científico da BEM. As nossas colegas professoras que estão na academia sustentaram os nossos artigos, os nossos argumentos. Não foi a BEM, a BEM estava junto. Foi a categoria organizada através dos sindicatos, que era a federação, através dos conselhos à época, enfim, os conselhos nem estavam criados ainda para criar o sistema Corem, o sistema Corens e o Cofem. Criamos o Cofem-Corem. Lá no sistema Cofem-Corem, a ousadia da gente ter colocado a consulta de enfermagem e o embate que se teve à época, consulta de enfermagem, consulta de médica. Como é que enfermeiro vai fazer consulto? Parto por enfermeiro? Olha a ousadia, nós estamos falando da década de 70, nós estamos na década de 21, 2021, nós estamos falando de década de 70. Na década de 70, quando a lei do exercício profissional foi aprovada, ela já veio ousada, e ela veio ousada graças aos nossos colegas que nos antecederam, que colocaram lá a consulta de enfermagem, colocaram lá o parto por enfermeiro, colocaram uma série de coisas que nós só brigamos para manter. E eu queria dizer para os alunos que estão aqui, técnicos de enfermagem, que não foi fácil, não, manter esse direito. Ele foi atacado muitas vezes, e eu vou chegar lá. Bom, a BEM percebe que ela não seria uma representação científica e cultural da categoria se ela não englobasse um ator importante que era o técnico e o auxiliar de enfermagem. E ela que surge como associação de enfermeiros, ela vira uma associação de enfermagem porque ela associa técnicos e auxiliares. E depois, ela agrega no estatuto os estudantes, os estudantes de graduação e os estudantes de pós-graduação e os estudantes de ensino técnico. Eu queria dizer para os alunos que nos ouvem que existe uma associação em que vocês podem se agregar. A BEM, ela tem o comitê estudantil. O comitê estudantil é uma diretoria, uma subdiretoria que pauta a diretoria. Aqui no Rio de Janeiro, no comitê estudantil, tem estudante de graduação, tem estudante de residência e tem um estudante de nível médio. E eles discutem, eles sentam, eles pedem evento, eles pedem curso, eles discutem com a diretoria num âmbito muito tranquilo. E que o Pernambuco podia também seguir o exemplo do Rio de Janeiro. Basta que vocês se associem à BEM e que levem as pautas que vocês desejam. A BEM, hoje, é uma associação muito mais composta por educadores, por professores. Mas por quê? Talvez porque os professores têm pautas que normalmente atraem outros professores. Mas se o estudante não traz a pauta, não sou eu, uma profissional com 30 e poucos anos formada, que vou entender hoje os problemas do estudante. Só um estudante pode dizer para a gente quais são os problemas e o que ele quer discutir, o que ele quer qualificar no aprendizado dele. Enfim, que pautas ele quer que a BEM tem e responda. Então, entendendo que a BEM de 1926, que a BEM ajuda a criar o conselho, ajuda a criar os sindicatos, a federação, em momento nenhum a BEM se arvora a ocupar o lugar dessas entidades. A discussão de jornada e de piso, ela é sindical. Quem sabe falar disso e sabe argumentar isso e tem advogado trabalhista que pode argumentar é o sindicato. Ela não é da BEM e ela não é do conselho. A minha colega Thaís, Thaís, ela falou muito bem. Nós apoiamos, nós ajudamos, nós vamos juntos, nós ajudamos a escrever os argumentos, nós fazemos um monte de coisa juntos. Mas quem é o protagonista do projeto de lei? É a Federação Nacional dos Enfermeiros e os sindicatos de cada estado. Sindicato dos Enfermeiros, se tiver sindicato de técnicos e auxiliares, porque esse piso não é só para enfermeiro e essa jornada não é só para enfermeiro, ela é para toda a corporação de enfermagem. Então, temos que estar junto e não podemos estar cada corporação, cada grupo falando uma coisa, aceitando negociações. Já tem lá uma proposta de diminuir o piso salarial. Obviamente, se vai diminuir o piso salarial do enfermeiro, o técnico vai ser mais diminuído ainda. Mas, enfim, o COFEM criado em 1973. É bom a gente saber. a Federação Nacional dos Enfermeiros é em 1987. Olha a diferença de tempo. A BEM ficou até 1987 sendo a única entidade da categoria em âmbito nacional e na maioria dos estados. Alguns estados fundaram os sindicatos antes da FNE, é óbvio. Óbvio. O sindicato do Rio Grande do Sul, eu não vou me atentar bem, mas eu acho que ele é de 1976. É o primeiro sindicato registrado no Ministério do Trabalho. O primeiro sindicato do Brasil registrado no Ministério do Trabalho e recebeu a outra chamada Carta Sindical, que é tipo uma certidão de nascimento que você reconhece o sindicato, foi em 1976 no Rio Grande do Sul. E é uma briga do Rio Grande do Sul com o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro fundou o primeiro sindicato, mas o Ministério do Trabalho não deu a carta primeiro. E como eles consideram que a certidão de nascimento é a carta sindical, o Rio Grande do Sul diz que ele é o primeiro, e o Rio de Janeiro não, o primeiro somos nós. Mas enfim, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul foram proeminentes, eles saíram na frente. Mas até onde nós sabemos, o primeiro reconhecimento sindical que nós tivemos da categoria foi com o sindicato do Rio Grande do Sul em 1976. Então vocês imaginem, a BEM é de 1926. Então façam a conta que nós temos aí, se eu não estiver errando na matemática, 50 anos. 50 anos que ela sozinha representou a enfermagem em todo e qualquer espaço. Depois, obviamente, foram criadas sociedades especialistas, associações de áreas técnicas da BEM e também foi criada a UNAI e a UNAT. Aliás, antes da UNAI, da ANAI, falei errado, Associação Nacional dos Auxiliares de Enfermagem. Quando veio a legislação do técnico, ela se funde para a UNAT e a BEM também apoia. Ela apoia porque é uma entidade na linha sindical e os técnicos não eram abrigados pelos sindicatos de enfermeiros que acabavam levando as suas pautas meio que agregada. Não, quero para enfermeiro e técnico, mas a gente não tinha legalmente a voz do técnico para falar por ele. Então, os sindicatos dos enfermeiros apoiaram a criação dos sindicatos dos técnicos e auxiliares. Até onde eu sei, Pernambuco tinha um sindicato de técnico e auxiliar, eu não estou no mundo sindical atualmente, não saberia dizer se ele existe ainda, mas era bom vocês se informarem, vocês que são educadores, se esse sindicato existe, até trazer para conversar com os alunos, para ele falar o que está fazendo e etc. Então, a BEM, como ela dialoga com o Coren, com o Cofen, com os sindicatos, com a FNE, ou FNE, que os gaúchos chamam FNE, com a Federação Nacional dos Enfermeiros, com os sindicatos dos estados, ela tem representação em cada estado, com os sindicatos também, mas existem estados onde a BEM não está, tem dois, três estados que a BEM hoje não tem sede funcionando, só três, de 27. Sindicatos, eu não saberia dizer, também tem alguns estados que não tem sindicato, mas Pernambuco, até que eu me lembre, enquanto eu era presidente da federação, Pernambuco tinha sindicato atuante de enfermeiros, tinha sindicato de técnicos de enfermagem e tinha uma BEM muito atuante, sabe? Sempre teve, Pernambuco nunca teve problema de representação em nível federal, tá? Mas nós somos uma corporação dividida e que, infelizmente, nós somos chefes dos técnicos e muitos colegas nossos não entendem que hoje você não trabalha naquela loja florengeliana que o chefe é o comandante supremo, né? Na linha Bolsonaro, eu mando e todo mundo obedece. A melhor maneira que a gente trabalha com técnico de enfermagem é dialógica, por quê? A grande parte da assistência é feita pelo técnico. Nós somos, numericamente, 20% da totalidade da corporação, tá? Nós somos, às vezes, um para dar conta de dois, três andares de um hospital, três, quatro serviços e, na verdade, o que a gente pode fazer é ajudar, é trabalhar junto. Mas muitos colegas não atuam assim, o que dificulta muito que a gente se entenda enquanto equipe, enquanto grupo, né? Na hora de se organizar, na hora de se representar, né? Vem aquelas coisas das mágoas das relações de trabalho e essa subordinação que não é só técnica, ela também é social, né? Porque a gente tem diferença de salário. Alguns loucos defendem que a gente tem a carga horária diferente também, o que é uma loucura, mas, enfim, né? O que a gente busca? Reconhecimento científico, porque no Brasil se conhece muito pouco da ciência da enfermagem. é apresentar à sociedade a nossa competência técnico-científica, tá? E estruturar, de fato, alinhar as nossas organizações para que elas trabalhem, tá? Numa representação política, civil e social, organizada, alinhada. Que bom que, dessa vez, nós estamos alinhados, né? Conselho, federação, a BEM e todo mundo. Por quê? Eu vou dizer por quê. Agora eu vou contar para vocês, bem rapidamente, a história do PL, projeto de lei. Eu entro no mundo sindical na década de 90. Eu entro no sindicato dos enfermeiros do Rio de Janeiro. Eu tinha sido do movimento estudantil, saio do movimento estudantil, me formo, fico um tempo, né? Trabalhando, mas sem o que a gente chama militar, que é atuar politicamente. É uma palavra que os alunos não conhecem, né? Militar não é de vestir farda e ser soldado. É porque o militante é aquele que engloba a luta, tá? Para além de trabalhar todo dia e ganhar o pão para a sua família. Ele entende que ele é um ser social e que nós só evoluímos se a gente evolui coletivamente. Quando a enfermagem avança, eu também avanço. Quando a enfermagem é reconhecida, eu também sou reconhecida. Agora, eu sempre que dou aula, eu uso essa, né, essa correlação que não é tão fácil de entender. Uma formiga esmagada, tá? Pela pata do cavalo, mas um formigueiro mata um elefante. Quando a gente entende se agrupa, não adianta ser dois milhões. Eu quero dizer que nós não somos dois milhões só, não. Eu quero dizer que nós somos dois milhões e se a gente contar quem tem registro no Corém, se a gente contar o número de estudantes de graduação que a gente tem no Brasil, o número de estudantes de curso técnico do Brasil, a gente vai a quatro milhões, ó, muito fácil. Portanto, conseguiu um milhão de assinatura, bastava que um de nós em cada quatro assinasse lá o pedido eletrônico, porque é eletrônico, nem nem, não precisa nem assinar. Mas nós já fizemos esse movimento antes e era onde eu queria chegar. O primeiro PL que eu me lembro, que eu me lembro, quando eu entro no movimento, eu não sou uma estudiosa das 30 horas, eu vivi as 30 horas, tá? Foi o PL 4499, tá? Que ele foi pra... Ai, desculpa, gente. Que ele foi pra Câmara Federal pela deputada Benedita da Silva, que ainda é deputada federal do Rio de Janeiro, em 89. Tá? Eu entro na década de 90 e eu já encontro o projeto de lei e a gente já lutando pro projeto entrar na pauta, já lutando pra ganhar assinatura. E naquela época a gente tinha que ir pra Brasília mesmo, né? Alugava ônibus, fazia vaquinha, fazia o que podia. Toda vez que ia pra uma comissão, a gente ia pra lá, tá? Esse PL, depois ele ganhou o número 129 de 93, quando ele vai pro Senado. Tá? Ele é de 89, ele fica até 93 na Câmara e ele vai pro Senado. Quando ele entra no Senado, ele ganha um outro número. Tá? E é bom a gente entender que essa luta era da federação com os sindicatos e dá bem. O Conselho não estava nessa luta. O Conselho tinha uma linha totalmente diferente, tá? De pensamento. É bom a gente saber e é bom a gente saber também o que acontecia no Conselho naquela década. Tá? Era denúncia, eram coisas muito graves que é melhor a gente não lembrar, porque senão eu vou ter que falar da Operação Predador e eu acho que ninguém tem interesse que a meninada entenda a Operação Predador. Tá? Da Polícia Federal. Mas, enfim, tá? Em 2000, a gente tem o assassinato de dois enfermeiros altamente militantes das 30 Horas, que era Edma e Marcos Valadão. Era o marido e mulher. Edma era presidente do Sindicato dos Enfermeiros. Marcos Valadão era presidente da Associação Brasileira de Infermagens do Rio de Janeiro. Eles são assassinados a caminho da conferência, onde eles estavam representando a categoria por dois motoqueiros dentro de um carro no sinal de trânsito. Nesse momento, houve uma queda na nossa movimentação. Por quê? Porque o movimento sindical todo foi atacado. Aquele movimento sindical aguerrido, 30 horas, Brasília, manda telegrama, manda fax, que naquela época era fax, teve que parar. Teve que parar para chorar a sua dor. Porque nós não perdemos qualquer pessoa. Nós perdemos dois líderes que fariam muita diferença nos dias de hoje. E que a história da enfermagem não reconheceu. Mas o dia que essas 30 horas passarem de novo, que elas já passaram, nós vamos estar lá. Porque eles vão estar lá, pelo menos numa faixa. Mas eu queria dizer para vocês, esse assassinato fez a gente dar uma esmorecida na organização, mas não na luta. Nós conseguimos levar a pauta das 30 horas. Passamos do Congresso Nacional e no Senado. Senado Federal, Câmara, aprovamos. Fernando Henrique Cardoso vetou. E qual foi o argumento do Fernando Henrique Cardoso com o ministro José Serra à época? Nosso projeto de 30 horas, que a gente já tinha tirado a jornada, nesse processo, no início, era jornada e era piso. A gente ficou com a jornada. Aliás, tiramos o piso. Tiramos o piso que disseram que o piso não ia passar por causa do Mercosul. íamos ter problema com o Mercosul e ia vetar. Então, tiramos o piso, ficamos com a jornada. Ok, depois a gente briga pelo piso. Porque a gente ia e vinha. Ia e vinha com o projeto de lei. Muito bem. Aprovamos. Nas duas casas, comemoramos, tornamos público nos jornais de sindicato, dá bem? Fernando Henrique vetou. Qual foi o problema? Fernando Henrique comprou os deputados. Comprou. se você for estudar o escândalo da Mala Rosa, o Fernando Henrique comprou os deputados. E aí, nós não tínhamos, nós não íamos comprar deputado. Nosso convencimento era o argumento do trabalho, da segurança do paciente, de sermos categorias de mulheres. A gente não tinha, não tinha dinheiro e nem achava que esse era o correto fazer. E aí, estrategicamente, terminou o mandato e o projeto foi arquivado. Ou seja, não voltou para a pauta. Porque ele tem que voltar para a pauta para derrubar o veto do presidente. O veto do presidente pode ser derrubado, mas tem que voltar para a pauta e dois terços das duas casas tem que derrubar. Óbvio que não tinha dois terços, porque o Fernando Henrique tinha comprado muito mais que isso de voto. E a gente sabia que se, entendeu, voltasse, a gente ia perder. Então, ficou lá, ficou lá e ele caducou. Quando ele caducou, o que a gente fez? a gente entrou com outro projeto. Quietinho, caladinho, mais ou menos parecido com esse que está no Senado. Quietinho, vamos lá, vamos seguir. Entramos com outro projeto, ele tramitou, tramitou, tramitou e nunca ia para a pauta. E a gente brigando. E a gente brigando. Entendeu? Em 2007, a gente teve um ataque brutal ao técnico de enfermagem. um projeto de lei que acabava com o técnico de enfermagem e auxiliares. Aí, essas corporações todas, enfermeiros e de técnicos, sindicatos que existiam junto com a BEM, foram brigar para derrubar o projeto de lei, que ainda era o segundo mandato do Fernando Henrique. Então, era um governo que continuava atacando a enfermagem. Agora ia para atacar o técnico, mas é entender. Então, a gente para um pouco naquela briga e vai para outra, porque é a questão de sobrevivência nossa. em 2004, a gente já tinha sido atacado com um projeto de lei que era parecido com o ato médico, eu não sei se todo mundo sabe o que foi a lei do ato médico, que quase passou, que a gente teve muita briga, mas em 2004, era uma portaria do Ministério da Saúde que dizia que enfermeiro não podia fazer consulta, enfermeiro não podia dirigir serviço, enfermeiro não podia um monte de coisa. Foi um brigar no Ministério da Saúde. Depois, em 2004, aconteceu uma coisa mais grave. tivemos que conversar com o Ministério da Saúde porque o Ministério da Saúde colocou um condicionamento para a gente. Olha, a gente até concorda em aprovar o projeto de lei das 30 horas, se vocês colocarem lá que o pessoal do PSF, da atenção básica, não vai ser incluído. A gente falou, não, nós não vamos fazer isso. Não, nós não vamos excluir o pessoal da saúde da família. O que é isso? O colega da saúde da família é que é enfermeiro, quanto eu. não vamos fazer isso, nós vamos criar uma lei que exclui um grupo de enfermeiros. Se vocês vão pagar, vão fazer 40 horas, paguem salário diferenciado para os nossos colegas que vão trabalhar 40 horas. Nós queremos que a lei seja 30 horas para todo mundo. E quem quiser trabalhar 40, ganhe um adicional. foi uma conversa longa e acabou que o Ministério da Saúde se posicionou contra na Comissão de Saúde. E aí ele ficou retido lá, ainda. Ele ficou parado e a gente depois teve que enfrentar o ato médico, que foi outra lenha para a gente, até que ele também caduca. Ele caduca sem ser votado. por quê? E é bom entender, porque às vezes, quando ele caduca, é muito tranquilo para a gente na eleição seguinte com outros deputados apresentar outro. Mas se a gente perde, não tem como apresentar outro. Então, muitas vezes, o movimento sindical, que é muito mais esperto do que muita gente, negocia para não entrar na pauta. Porque ele sabe, ele contou os votos, sabe que deputado que vai votar contra. E aí eu quero chamar a atenção dos senhores, porque, por enquanto, o PL da Jornada do Piso está no Senado, num momento de pandemia, em que todo mundo está olhando para a enfermagem, diferente dos momentos que nós enfrentamos para trás. São 76 senadores. Desses, a gente pode dizer que uma grande parte já se comprometeu com a enfermagem e vai passar. A encrenca vai ser quando chegar na Câmara. Vou dizer por quê. os apoiadores do Bolsonaro não vão votar nisso. Eu estou me colocando aqui com a história de vida que eu tenho. Eles não vão votar, eles vão se comprometer, eles vão se abster, mas eles não vão votar. Por quê? Porque o Bolsonaro não quer 30 horas e ele também não quer que a gente tenha piso. Porque ele está muito bem alinhado com os empresários da Unimed, da Golden Cross, das Santas Casas, aqueles que estão lançando documentos contra nós que já lançavam antes. Documentos aterrorizantes que diziam que a gente ia parar o SUS, que o SUS ia falir. Enfim, só faltava dizer que a gente ia virar uma bruxa e montar na vassoura. Mas uma coisa louca. Por quê? Eles argumentam em cima do dinheiro. E a gente mostrava que na maioria das prefeituras já existe jornada de 30 horas legitimada. A gente ia com dados, porque a gente levantava os dados. Portanto, não ia falir o SUS. Porque, na verdade, o grande empregador da enfermagem é a prefeitura. Também não é o setor privado o grande empregador. O setor privado tem 20% do mercado de emprego. 80% está no SUS e está na atenção básica grande parte dele. E se a gente, naquele momento, tivesse aceitado colocar essa carga de burro nas enfermeiras de atenção básica e nos técnicos, a gente estava assinando quase que uma marca de gado nelas. E a gente não queria isso. A gente queria que as nossas colegas da Estatéia de Saúde da Família ganhassem um salário diferenciado, porque fariam cada 40 horas tivesse a respeitabilidade, mas não queríamos que elas não tivessem direito a 30. Por quê? Em muitos momentos, você não está em condições de vida e de saúde para dar 40 horas. E quando você diz que é 40 e acabou, significa que quem não pode 40 não pode estar naquele lugar. Então, não amplia mercado de trabalho, reduz mercado de trabalho. Agora, os empregadores estão certos, e isso eu posso falar aqui. Quando você colocar 30 horas no setor privado, quando o nosso colega dobra a serviço, ainda mais agora no Covid, onde ele às vezes faz 60 horas semanais, muitas vezes só por troca de folga sem ganhar hora extra, aí sim vai mexer no bolso deles. Agora, quero dizer que a maioria dos empresários de saúde dobraram a fortuna. Dobraram, segundo a revista Forbes, vão ler, dobraram a fortuna na pandemia. Como é que um empresário de saúde dobra numa pandemia a fortuna? se não é explorando o doente de Covid, a família do doente de Covid, enfim, o governo também não tem como você lucrar se você não for tirar de alguém. Então, é bom a gente entender porque naquela casa é que o perigo mora. Eu não estou com dúvida que vai passar no Senado? Não estou. Eu não estou com dúvida que o presidente do Senado vai querer baixar o nosso piso? Não estou. não estou no movimento sindical para avaliar se a proposta deles é boa ou ruim. Provavelmente o movimento sindical vai abrir uma discussão com a categoria sobre a própria proposta. Muitas vezes negociar é mais inteligente do que bater o pé. Se ela não for tão ruim, se a categoria julgar que não é tão ruim o que eles estão propondo, ou se a gente não conseguir pelo menos melhorar um pouco a proposta deles, tá? Agora, tolice é dizer para o parlamentar que você não quer negociar. Significa se está desafiando ele que vai votar, né? Então, nós nunca podemos dizer que não queremos negociar. A gente pode até não aceitar a proposta, mas negociar, a gente tem que sentar para negociar. Então, eu estou colocando esse histórico aqui para a gente entender, tá? Que entre nós, se a gente considerar os estudantes, somos uma força, tá? Agora, a responsabilidade dos senhores educadores, principalmente os educadores de nível técnico, né? Das escolas de nível médio, de enfermagem, é muito grande em qualificar esse debate. Falar disso não é fazer política contra Bolsonaro ou a favor de Bolsonaro ou contra cloroquina ou a favor da cloroquina, porque tem uns enfermeiros malucos que defendem a cloroquina. Vale a me Deus, né? Eu sou sanitarista, eu sou coordenadora de vacinação, eu sei do que eu estou falando e sei que a cloroquina na malária já é um canhão, tá? Quem estuda a malária e conhece malária sabe os efeitos daquilo na malária, que a gente não tem opção, ou é aquilo ou é nada. Numa pessoa debilitada, mas esse não é o ponto de discussão, mas eu queria fechar, porque já deram uns 30 minutos, né? Suzana, eu não quero respeitar o tempo da mesa, tá? Eu vou fechar a discussão apontando para vocês algum caminho. Se é que eu posso, nos meus 35 anos de formado, 34 de SUS, apontar alguma coisa para alguém. Eu não disse de onde eu sou. Eu sou enfermeira, eu sou sanitarista, eu trabalho ainda na atenção básica, eu não estou aposentada, fiquei afastada no COVID, porque eu tenho doença vascular, pertença, diabética, enfim, eu não podia. Fiquei trabalhando só online quando pude. Mas eu sou de atenção básica, tá? Eu sou especialista em PNI, eu era educadora de PNI pelo Ministério da Saúde, né? Agora acho que eu não sou mais nada, porque eu acho que eu nem sei mais do calendário, depois do COVID, ele foi todo estraçalhado. Tanto que a Benrio está dando curso de atualização no PNI, porque o PNI vai ser todo modificado para criança, porque o COVID vai entrar na infância, ele já entrou nos Estados Unidos com adolescente, mas isso é outra conversa. Além de eu trabalhar neste lugar, né? há 33 para 34 anos, que é a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, numa única unidade de saúde na atenção básica, eu trabalho no Hospital Central do Exército, tá? Eu trabalho com os militares. Então, ninguém pode falar de militar para mim, porque eu trabalho com eles, eu cuido deles. E tive o desprazer de cuidar do Bolsonaro, e do filho do Bolsonaro quando operou. Então, assim, eu posso falar que eu conheço a família, ex-esposa e tal, porque cuidei, cuidei dentro do hospital. Então, estou muito legitimada para falar, né? E ele era isso que ele é hoje, não era diferente. Não vou entrar no mérito, porque cada um faz o julgamento que quiser da minha fala. Mas, eu preciso dizer para vocês, tá? A competência técnica, e eu coordeno uma emergência enorme com sala vermelha, com sala amarela, eu sou supervisora de um plantão noturno, entender onde, eu tenho pediatria e tal. A competência técnica sozinha não nos dá a relevância que a gente deseja. Além da competência técnica, a gente tem que ter a competência política. Porque vocês não imaginem que eu não diga nada disso que eu estou dizendo lá no Hospital Central do Exército. Eu digo, talvez com outras palavras, porque a gente tem que saber dizer para não ser processado. Mas eu não nego em momento nenhum as minhas crenças e os meus valores de enfermeira. e eu não faço nada que o Código de Ética diga para mim que eu não devo fazer. Mande quem mandar. E eu conheço o Código de Ética de cabo a rabo e eu aconselho todo técnico que está aqui e todo enfermeiro conhecer, porque ele serve para nos defender. Porque o melhor argumento que você tem quando você se nega a fazer alguma coisa é dizer eu não sei. Porque o saber só eu posso avaliar. e pelo Código de Ética eu estou protegida de não fazer alguma coisa que eu digo que não sei. Então no Exército quando eu recebi algumas ordens absurdas e eu recebia eu dizia eu não sei fazer. Mas eu sabia. Mas eles não podiam provar que eu sabia. E eu dizia eu não sei. Chame outro porque eu não sei fazer. Se o outro aceita o problema do outro eu não estou julgando enfermeira. Não estou nesse lugar. Mas eu não faço. um monte de exigência absurda que eles faziam descumprindo regras de segurança regras absurdas. Uma vez por exemplo eu fui conduzida à direção para me obrigar como chefe a punir uma técnica de enfermagem porque ela tinha dito para a família que não tinha medicação na hora de dar. Estava faltando a medicação. E no Exército você é conduzida a mentir desde que seja em nome do Exército. Como ela não mentiu que eles queriam que ela tivesse dito que ela não podia aplicar que ela não sabia aplicar ou que ela não queria. Ela não podia dizer que o Exército não tinha um remédio para o paciente. E foi determinado que eu punisse. Aí me entregaram a caneta e o papel e disseram para mim senhora no Exército manda quem pode e obedece quem tem juízo. E eu diferente do Pazuello respondi que bom general eu não tenho juízo. Eu estou me declarando uma enfermeira insana. Vocês erraram quando vocês me contrataram sem fazer teste de sanidade mental. Olharam meus dentes, olharam meus olhos, não olharam a minha sanidade mental. Eu estou me declarando insana. E como insana eu não preciso cumprir. Com licença, boa tarde, me retirei. Então, você não tem que obedecer sempre. Você tem que saber primeiro que o maior objeto do seu trabalho é aquela pessoa que você cuida. e que o maior código de ética que a gente pode seguir, o melhor artigo é cuide de cada um como se fosse a sua mãe ou o seu filho. Porque quando você cuidar de cada um, inclusive na política, como se fosse a sua mãe ou o seu filho, você vai saber que você está se conduzindo no caminho certo. Seja técnico, seja enfermeiro, seja professor, não importa em que lugar a gente esteja. Mas cuide do seu aluno, cuide do seu paciente, cuide da sua visita domiciliar na comunidade ou da palestra que você vai fazer da mesma maneira que você pensasse que naquela palestra está sentada a sua mãe ou o seu filho e que você não quer dar nenhuma orientação incompleta, nenhuma orientação falha, nenhuma orientação que leve a risco. Porque na hora que a gente usa isso para a vida profissional da gente, a gente não erra. Pelo menos, não erra com consciência. Porque errar profissionalmente eu errei muitas vezes. Não imagine que com 35 anos de profissão eu estou dizendo que eu nunca errei. Mas nunca errei porque quis ou porque eu negligenciei o cuidado. Eu posso ter errado por não saber fazer direito a alguma coisa. Agora, 35 anos de profissão não tem nenhum óbito que eu respondo em nenhum processo até hoje. Portanto, eu acho que eu fiz as coisas direitinho na minha vida. Mas eu quero dizer isso aqui. Então, na vida política também, cuide da sua representação pensando que você está naquele lugar do colega que você está falando por ele. Porque na medida em que... Aí eu não vou negociar coisas imorais, eu não vou aceitar coisas que me beneficiam, mas prejudicam o restante da enfermagem, eu não vou aceitar determinadas propostas. Porque nem sempre manda quem pode e obedece quem tem juízo. Às vezes é muito bom ser insano. Viva Rão Seixas. Obrigada. Muito obrigada, doutora Solange. A gente agradece muitíssimo, né, em nome do Instituto Federal de Pernambuco, suas palavras, as reflexões trazidas, e com muito destaque, né, a esse resgate histórico, porque é muito importante que a gente saiba, né, de onde a gente veio para poder tentar projetar, né, uma perspectiva de futuro profissional. Então, esse resgate histórico trazido foi de grande contribuição, acho que foi muito importante para que a gente possa plantar essa semente de politização, realmente, na formação dos nossos técnicos, futuros técnicos e técnicas de enfermagem, em futuros enfermeiros e enfermeiras, né, assim como a senhora fala em relação a esse resgate histórico, acredito que dentro da própria instituição, né, do IFPE, nós também temos esse aspecto de luta, né, por manter os nossos direitos, por manter as nossas concepções em relação à educação ampla, pública e de qualidade e acessível para todas e todos. Então, acho que essas histórias, em algum momento, elas se convergem aí em algumas concepções, né. Eu acho também interessantíssimo e queria ressaltar aqui, né, a sua, com a sua visão, né, de uma pessoa, uma profissional experiente, uma profissional que já trilhou aí algumas, tantas lutas e tantas batalhas, né, no seu caminho, no seu percurso, de vislumbrar aí possibilidades, perspectivas e direcionar, né, algumas possibilidades de caminhos, porque acredito que nesse momento de formação, né, a construção da identidade profissional dos nossos estudantes, ela é uma missão que todos nós, professores e professoras, temos no âmbito do IFPE, no sentido de ter esse compromisso de promover a reflexão, de promover o diálogo, de promover o debate, a discussão contínua, de forma crítica e reflexiva, para que esse perfil realmente de um profissional engajado com as lutas, como a gente diz, as lutas clássicas, né, com as questões da categoria e com esse senso de coletividade profissional, ele seja fundado. Então, essa sua fala, ela foi muito emblemática nesse momento em que estamos vivendo, porque ela converge muito com o que a gente cerceia nas nossas práticas cotidianas. E aí, eu gostaria também de falar, né, em relação às nossas representações estaduais, né, como a senhora cita no início, as representações das entidades a nível estadual, de fato, as nossas entidades no estado de Pernambuco, elas têm aí um amplo histórico de luta, né, de busca, de engajamento, de representatividade na categoria, né, na BEM, em nome da diretora, da diretoria, em nome da professora Marcia Linhares, também nos sindicatos, e aí a gente existe, né, essas duas, essas duas representações dos sindicatos dos enfermeiros, né, em nome da, da presidente doutora Lourdes Mila, e também, que é o CEEP, né, e também o SAPEMP, que tem aí uma luta bem histórica e bem interessante, que aí eu sugiro para que todos os nossos estudantes dos cursos técnicos e também os estudantes do bacharelado do campus pesqueira busquem, né, porque eu acho muito emblemático também como se posicionou historicamente o SAPEMP, que é o sindicato dos profissionais técnicos e enfermagem, porque em um dado momento esses profissionais, eles estavam aí todos misturados e difundidos em outros sindicatos de profissionais diversos, né, na categoria das instituições hospitalares, e apenas em 2010, doutora Solange, o SAPEMP, ele se, ele se firma, enquanto sindicato que representa a categoria técnica de enfermagem em Pernambuco. Então, acho que essa luta, assim, ela é bem emblemática também no sentido de ser algo tão recente, apesar de ser tão urgente essa necessidade de representação. E também outro ponto importante, que aí eu já aproveito, né, para poder encerrar aqui a minha fala e a gente partir para os questionamentos dos nossos participantes, caso existam, é algo que vem sendo, na minha opinião, uma iniciativa extremamente importante nesse contexto das lutas, né, da categoria, como a senhora bem falou, a gente tem, cada entidade tem a sua função, né, a sua função orgânica, a sua função de existir, mas que em prol do fortalecimento da categoria, é muito salutar que a gente tenha uma união de todas elas, independente da sua função finalística, e isso está muito representado na construção de um fórum de entidades representativas de classe, que se constituiu agora em 2021, aqui no estado de Pernambuco, então esse fórum, ele reúne as representações do Conselho Regional de Enfermagem, da Associação Brasileira de Enfermagem Sessão Pernambuco, e também dos sindicatos, tanto do SATEMP, né, representando a categoria de nível médio, e do CEEP, representando a categoria de enfermeiros, então é um fórum com sessões públicas, né, de discussão aberta, e eu acho extremamente importante que os profissionais de informação que aqui estão, eles estejam aí engajados, né, nessas discussões que muito tem a contribuir, e talvez, né, até a conquistar aí nesses próximos anos, é o que a gente acredita e que a gente torce. Então, com essas falas, eu queria, né, colocar aqui para que vocês pudessem participar através do chat, como a gente havia orientado, Pedro colocou aqui uma questão, doutora, como fortalecer o movimento social da categoria da enfermagem em tempos pandêmicos? principalmente aí no contexto das cidades do interior do estado. E uma pergunta mais simples, como faz para participar da ABEM? Pode responder? Sim, claro, fica à vontade. É Pedro, né? Falei certo? Isso. Pedro, primeiro, a gente se fortalece quando a gente se escuta, uns aos outros em cada lugar. com certeza a Suzana tem problemas no Instituto que talvez com algumas ideias eu pudesse ajudar, tá? Ou outros de vocês aqui pudessem ajudar. Mas se a gente não ouve, se a gente não troca, a gente não se ajuda. Eu, quando entrei na ABEM, eu entrei porque eu tinha muita crítica à formação que nós temos acadêmica. nós temos uma formação ainda muito despolitizada, nós não estimulamos criação de liderança. No nível médio, então, é pior, porque tem a concepção que o técnico não precisa ser líder, porque ele vai ser liderado pelo externeiro. Isso é um equívoco. Ele tem bandeiras próprias, eles têm sofrimentos de trabalho próprios. Enfim, eles precisam de liderança, tanto quanto nós precisamos. Mas se o professor inibe o líder, sabe? O líder é chato, o líder é aquele cara que na sala de aula ele questiona porque, entendeu? Ele quer mudar a data da prova porque tem alguma coisa. Enfim, ele quer participar de movimentos, mas ali é uma plantinha que está nascendo. Se você começa a podar, a gente cria bonsai. O bonsai é lindo, mas ele não comora ninguém, ele fica enfeitando a sua sala. Agora, o jacarandá, ele dá sombra, ele cresce, ele pode cair galho, ele existe, ele é visto. Então, assim, primeiro, cada um educador entender que o aluno chato, geralmente, ele é um líder. E ele é chato porque ele é líder. E o líder, para você convencer, eu tiro por mim. Eu sofri muita perseguição no meu período acadêmico. Eu fiquei reprovada três vezes com uma matéria e o professor me odiava. Entendeu? Me reprovava para o meio ponto. Entendeu? Eu dava cola e todo mundo passava com a minha cola e eu ficava reprovada. E eu sabia que aquilo ali era perseguição, mas eu podia fazer, ele era professor, mas eu não dobrei. Ele teve que, no último momento, me aprovar, porque senão eu levava para o colegiado. E aí, ele ia ter que responder. Porque também você não pode usar a cola que você deu como argumento para você legislar e estimar a nota. Como é que eu vou dizer? Não, mas eu dei cola para ele. Ele passou e eu fiquei. Entendeu? Eu não posso fazer isso com o meu colega, porque aí eu me ferro com ele. Mas, enfim, eu acho, tirando a brincadeira, Pedro, eu acho que o que a gente faz para fortalecer a categoria, primeiro, é se juntar. A gente tem muita dificuldade de se juntar. Depois, quando a gente está em cargo de comando, é ser menos autoritário e ouvir mais. Por quê? A gente tem que entender que cargo de comando é rotativo. Hoje eu sou chefe, amanhã eu sou subordinada. Mas se eu massacro, se eu não escuto, se eu não permito que o meu colega me dê ideias, se eu sou soberano, quando eu caio, eu espero o mesmo tratamento. E aí você não consegue construir grupo, porque ali tem uma ruptura. Depois, como é que você se associa a bem, como você disse? É uma coisa muito simples. É pela internet. Estudante pode se associar a bem, tanto estudante técnico quanto de graduação, professor, enfermeiro da prática, gestor, pode se associar a bem, entra na internet e fica sócio. É só saber o dia da Assembleia e ir lá e dar as opiniões. Atualmente, tudo está sendo online, melhor ainda. Eu acho, Pedro, que na pandemia, e eu vou falar de uma pessoa que odeia a internet, odeia a internet, você não tem ideia como eu penei para aprender esse negócio de Meet, de Zoom, você não tem ideia, eu odiava, eu não respondia e-mail, quem respondia é a secretária da Bem. Eu sou uma pessoa que ainda não gosta da internet, eu estou precisando dela. Sabe aquela pessoa que está usando amuleta, mas odeia amuleta? Sou eu. Eu não quero ficar manca, então estou sobrevivendo. Mas eu quero dizer para vocês, eu não gosto de internet, mas isso aqui é um meio. Eu estou aqui, vocês estão em Pernambuco, eu não peguei um avião, eu não precisei de hospedagem, eu não dei custo nenhum ao instituto e nós estamos conversando. Qual a diferença que faria eu estar fisicamente aí? Então agora é que a gente se permite, porque você do instituto pode falar com o seu colega lá no município, da região tal, lá na fronteira do Estado. Entendeu? Seu colega que está lá na coordenação da atenção básica, seu colega que está na coordenação de vacina, seu colega que está na saúde mental, enfim, de qualquer espaço que você deseja construir um diálogo. e é assim, oferecendo, mandando um convite para o outro. Hoje em dia tem Instagram, tem Facebook, tem YouTube, tem um diabo aí dessas... Você convida a pessoa, você conhece, eu sou enfermeira e tal, vamos conversar? E aí começa-se uma conversa. É assim que a BEM tem feito. Agora, em lugar nenhum que eu chego, como diretor ou os outros diretores, eu chego com certezas. Não, eu não sei nada do instituto. Como é que eu vou dar opinião sobre o instituto? Eu vou aprender com vocês. E aí sim, ouvindo, é. Eu tive uma experiência quando eu dava aula, posso sugerir alguma coisa. Agora, eu não posso chegar num lugar que o outro é que tem o conhecimento, porque eu tenho um título de qualquer coisa, que eu não acho que ser diretora da BEM é nenhum título para mais nada. Eu sou enfermeira. Eu não uso nem meus títulos acadêmicos, porque eu preciso deles. Eu sou uma pessoa tão alheia a qualquer padrão, entendeu? que eu não tenho o meu currículo divulgado, entendeu? Nem ligo para isso. Mas o que você tem? Eu tenho algumas especializações. Eu não fiz mestrado nem doutorado. Ainda. Pode ser que dê tempo agora. Dois empregos, representação política, só se eu fosse maluca ou quisesse fazer um mestrado ruim. Eu nunca quis fazer nada ruim na minha vida. Se é para fazer, é para fazer direito. Então, eu queria dizer para você, primeiro, esse meio virtual nos permite muito mais. Aproveitem o máximo que vocês possam, tá? O máximo que vocês possam. Não só para ensinar, aprender a ensinar, porque, gente, eu estou dando aula e assim, é um inferno. Se os alunos me ajudam, entendeu? É uma delícia, porque eu não sei jogar apresentação lá. É tudo com a ajuda de aluno, mas eu não tenho nenhum problema de pedir ajuda, não. Como eu, como enfermeira, nunca tive problema de ser ajudada por nenhum técnico. eu tenho consciência que o técnico faz coisas melhor do que eu. E eu dizia, melhor você fazer, porque você faz melhor do que eu. E isso não me fez, em nenhum momento, me sentir humilhada, porque tem uma questão que é destreza. Eu sou enfermeira de imunização, mas eu não aplico bem BCG. E eu tinha uma técnica que era assim, perfeita. Por que que eu vou correr o risco de fazer uma lesão no braço da criança se eu faço mal e eu tenho uma pessoa que faz bem? Só porque eu sou a enfermeira, eu tenho que mostrar que eu sou a enfermeira? Não, e eu dizia, você faz melhor do que eu, vai lá e faz. E eu trocava com ela, eu vacinava uma outra coisa e ela vacinava BCG. Isso não me fez, e não é, é destreza, porque eu fico com pena do bebê, né? E eu tenho dificuldade de fazer a perfuração correta. Eu sei a técnica toda, eu dou aula da técnica, mas eu não faço tão bem feito. Sabe aquela coisa de fazer... E ela faz perfeito. Sabe? Então ela faz, ela é da minha equipe. Somos nós que estamos fazendo, eu não tenho uma lógica que eu faço. Nós fazemos. Se eu fiz, todos fizeram. Se eles fizeram, eu também fiz. Essa é a lógica. E é assim que a gente pode ampliar as coisas. É entender que a gente não é bom em tudo e não vai ser bom em tudo. Mas a gente pode aproveitar de cada colega nosso, técnico, enfermeiro, não importa que categoria, o que ele tem de melhor. E fazer a nossa equipe, se é a melhor equipe, se destacar. Porque cada um de nós tem uma competência, entendeu? Diferenciada. Cada um de nós. Eu tenho um olhar, porque eu trabalho em emergência, para fazer acolhimento, que o pessoal ficava impressionado. Eu fazia diagnóstico no acolhimento. Entendeu? Sabe? Tranquilo, esse paciente está fazendo edema agudo de pulmão. Mas eu tenho 500 anos de CPI e de emergência. Então eu sei o que é o som do edema agudo de pulmão. Só de fazer a ausculta do paciente, eu já sei que é um edema agudo de pulmão. E eu já ia para o médico com diagnóstico, porque eu sou enfermeira abusada. Ó, atende logo, porque esse cara está fazendo edema agudo de pulmão. É diabético e tal, eu fazia o histórico dele todo. Então os colegas diziam assim, Solange, é melhor você ir para o acolhimento. Entendeu? E eu ia, primeiro porque eu gostava, e segundo porque elas sabiam que eu fazia melhor. E eu não ia porque eu queria mostrar que eu fazia melhor. Eu ia porque nossa equipe tinha que fazer o melhor. Então a gente tinha que ter Neymar em todos os lugares. Se o Neymar é o melhor jogador, bota o Neymar para chutar bola. Por que eu vou botar outro? Isso é um equívoco. A gente tem que atuar como treinador de futebol. Entendeu? Na hora do pênalti, tu vai colocar o jogador que é, entendeu? É de vase aqui, entendeu? Joga pelada? Não. Você vai colocar o melhor jogador do time. Então assim, numa equipe sempre tem alguém que é melhor em alguma coisa. Tem o que é bom de pulsão venosa, entendeu? Tem o que é bom de cateterismo, entendeu? Tem o que é bom na relação humana com o paciente, entendeu? E a gente tem que saber, sabe? Quando eu estava na sala de vacina e tinha aquela mãe estressada que não queria tirar a roupa do bebê, que chorava, eu não ia ficar estressada com ela. Eu pegava a técnica que tinha uma paciência de Jó e colocava para conversar com ela. Calma ela, conversa com ela e tal. Então a equipe trabalhou bem. Por quê? Porque eu como enfermeira, eu não tinha tanta paciência assim. Aliás, já deu para ver que eu não sou uma pessoa tão paciente. mas ela tinha. Então por que eu ia ficar ali, correr o risco de me estressar e estressar mais a mãe? Não, eu vou colocar alguém que tem condição melhor do que eu de atuar naquele momento. E é isso que a gente tem que fazer na vida profissional, na sala de aula. Às vezes aquele aluno tímido, ele é excelente para escrever, mas você bota ele para apresentar um trabalho e você acabou com ele. Ele não consegue, ele trava e ele não consegue. Mas, gente, então poupa a pessoa, vai devagar, vai ensinando técnica de fala, vai ensinando como é que ela lida com o público, fazendo ela entender que sendo um técnico de enfermagem, ele vai precisar fazer sala de espera, ele vai precisar fazer palestra, ele tem que aprender e isso é uma coisa que ele precisa aprender e vencer. Entendeu? Do mesmo jeito que ele teve medo de pulsionar a veia, mas conseguiu, ele também vai conseguir falar em público, mas dá o tempo dele. Deixa o outro que gosta de falar, como eu, para apresentar o trabalho, não é grupo? Então deixa o outro que fala muito, apresentar, entendeu? E ele pode, você pergunta para ele durante o trabalho. Mas, Solange, você concorda com, sei lá, o Paulinho, ou a Nacossuzana? Você acha isso também, que ele falou agora? Enfim, vai colocando ele para responder devagarzinho, fazer qualquer... Eu consigo falar em público alguma coisa. Então tem isso, quando a gente está lidando com alunos, de perceber e tirar o melhor de cada um. Porque cada um, aluno, tem o melhor para dar. Eu não acredito em aluno forte nem aluno fraco. Eu acredito em aluno com potencial que a gente consegue enxergar e aproveitar. Porque potencial, todo mundo tem isso. Paulo Freire explica para a gente. Ninguém é um livro em branco. Quando o aluno chega para a gente, ele tem muita coisa escrita. A gente só tem que aprender a ler e ter paciência com o tempo de cada um. Mas é isso, eu acho que tudo é possível. E estar na bem é opção, porque a bem é aquela associação que eu pago se quiser, eu me associo quando eu tenho vontade, não sou cobrada de nada, se eu não quiser pagar, eu não pago. Agora, nós temos um congresso agora, em agosto, um congresso nacional que vai ser muito importante para situar a gente no Brasil, Covid, que a gente só fica escutando coisas mais sérias da imprensa, que o Ministério da Saúde não está dando orientação para a gente. Então, vamos nos orientar enquanto enfermeiros no congresso. Eu estou indo para o congresso. No congresso, cabe o técnico, no congresso, cabe o estudante de nível médio, de graduação, cabe o residente, cabe todos os professores. No congresso, tem evento para ensinar, e vai ter um... Eu não vou saber direito agora, porque eu não estou com o programa do congresso, mas vai ter, se eu não me engano, um seminário para o ensino médio de enfermagem. E eu queria aproveitar uma coisa, Suzana, que eu não posso, Suzana, que eu não posso deixar de falar. Nessa pandemia louca, o governo Bolsonaro tirou do bolso uma alteração das diretrizes curriculares da enfermagem. Gente, mas é tão imoral, é tão imoral o que o Conselho Nacional de Educação propôs, porque ele retira da gente estágio no SUS, ele retira da gente competência para gestão, ele tira da gente competência para educação, para saúde, e... e formação. E a licenciatura também. É, ele mexeu com... Isso, a formação, a licenciatura cabe na formação. Ele tira, e o pior, eu quero dizer aqui, ele nega o SUS, ele escreve lá que nós seremos formados para atuar no Sistema Nacional de Saúde, deve ser um sistema do governo Bolsonaro, porque ele não existe escrito em lugar nenhum, e em sistemas internacionais de saúde, ou seja, ele está enxergando a gente como gado, ele quer exportar a gente, ele quer que eu aprenda o sistema inglês, o sistema canadense, o sistema bélgico, porque ele quer me exportar, eu virei moeda de exportação, ou seja, não vamos formar enfermeiros para saber cuidar de tuberculose, de malária, de rancenia, de covid, vamos formar enfermeiro, para aprender a cuidar na Europa, porque é lá que nós vamos levar dinheiro lá para trazer dólar para cá, deve ser. Então, eu virei, literalmente, eu me senti aquele gado mais, sabe, eu nem sei se é o mais caro, porque depois de ele dizer que o médico do, né, que não consegue tirar o registro do CRM, que eu queria dizer para vocês que nem o pessoal do CRM passa naquela prova, porque se vocês derem a prova do CRM, manda aqueles conselheiros fazerem, eles não vão conseguir não, é uma prova porque ela não passar, mas se ele não passar lá no CRM, então vai fazer enfermagem, foi o que ele disse para a gente, no início do governo dele, entendeu, ele está achando que eu sou, eu sou um médico mal formado, então é esse o entendimento dele, mas mesmo sendo médico mal formado, eu posso ser exportada para o exterior, eu não preciso aprender SUS, eu não preciso estagiar no SUS, então é muito grave o que está ali, desqualifica a gente, a BEM tem um documento que eu quero todos que tenham ciência, porque vai mexer inclusive na formação do técnico, porque se nós não vamos nos preparar para formar o técnico, significa que qualquer um vai formar o técnico, biólogo, farmacêutico, sei lá quem que vai formar o técnico, tá, acabou, não é mais uma prerrogativa do enfermeiro qualificar para o técnico atuar, mas enfim, é muito grave o que está acontecendo, e é bom, a gente pensa que é só a questão do PL lá, da jornada do piso, não, na calada da noite, ele apresentou isso, eu queria dizer para vocês que não sabem que o Conselho Nacional de Educação é o conselho dos empresários, dono de estácio, dono de, sei lá, faculdade, essas grandes empresas de educação é que sentam lá como conselheiros, não tem reitor universitário de faculdade pública, não tem educador de faculdade pública ou de escola pública, não, é tudo empresário de saúde, claro que o empresário de saúde que é um enfermeiro menos qualificado, e outra coisa que é grave, o ensino pode ser inteiramente virtual, eu quero ver alguém aprender cateterismo e pulsão venosa virtualmente, eu quero ver, só não quero que pulsione a minha veia depois, entendeu? Não vem pulsionar a minha veia não, se foi virtual, vá para outro, eu quero ficar uma doente, lúcida, porque doente lúcida, a gente leva um misturi na bolsa, e quando determinado profissional se aproximar, a gente corta a jugular, porque é mais justo com a gente do que virar cobaia na mão de despreparado, mas é muito grave, gente, eu estou chamando a atenção de vocês porque isso vai para a consulta pública, tá? E a categoria precisa se manifestar, principalmente a categoria de educadores, porque ela foi diretamente atacada, e os educadores de nível médio, talvez por isso que esse simpósio, eu acho que esse simpósio no seminário, no congresso, ele vai ser muito importante para vocês, como o congresso é virtual, vocês não vão ter custo, pelo amor de Deus, vão lá, escutem, debatam, participem, é assim que a gente se insere, viu, Pedro? É dessa maneira, entrando lá e colocando a opinião da gente, sendo criticado, porque a gente não concorda, é assim mesmo, entendeu? mas não deixem de falar, é falando que a gente aprende, né, atuar politicamente, no início a gente fala bobagem, é da vida, mas a gente tem que falar, é abrindo a boca e falando, errado, certo, português, adequado ou não, não importa, mas fale, entendeu? Porque o pensamento, se você consegue, né, dizer o que você pensa, isso é o que interessa, não importa de que forma você diz, nós vai, nós quer, nós pode, e, Suzana, o mineiro, ele tem um ditado, eu adoro Minas, eu não sou mineira não, sou carioca, mas eu adoro Minas, que eu aprendi quando eu estive atuando na federação em Minas, ele faz três perguntinhas quando ele está lá, né, analisando, oncotô, tooncovin, proncovô, que quer dizer, onde eu estou, mas de onde eu vim, mas para onde eu vou, porque se eu não enxergo onde eu estou, e se eu não olho de onde eu vim, eu não consigo pensar para onde eu vou, e a enfermagem, ela tem capacidade e tem entidade suficiente para decidir seu próprio destino, Bolsonaro, passará, mas nós, passaríamos. Perfeito, doutora, eu acho que estamos aqui todos, né, se estivéssemos num auditório, certamente, estaríamos aqui sendo ensurdecidos por uma forte salva de palmas, certamente, né, é muito importante essas suas pontuações, essa, de fato, a discussão em relação a essa proposta, não sei se a gente pode definir dessa forma, né, em relação à reformulação, né, das DCNs, ela vem sendo discutida, inclusive por uma iniciativa da própria ABEM, né, aqui na Sessão Pernambuco, em reuniões bem periódicas, com as coordenações das instituições, o IEF está envolvido também nessa discussão, e é muito importante que a comunidade acadêmica se aproprie desse processo que impacta diretamente nos nossos eixos de atuação, no perfil profissional que se quer formar, né, e, enfim, em outros aspectos, como a própria valorização, que é o eixo que nós estamos discutindo, porque tudo faz parte de uma construção, de uma representação social da categoria, né, da profissão, que vai refletir no seu reconhecimento social, na sua valorização em termos de salário e em termos profissionais. Então, eu acho que, eu acho, não tenho certeza, né, que depois dessa manhã todos e todas vão estar aí com uma sementinha de reflexão e de questionamento, eu acho que é muito importante que a gente reflita-se sempre, mesmo depois de formados e formadas, mesmo depois de anos e anos de profissão, que a gente pergunte por que que a gente está aqui, o que é que a gente quer para a nossa categoria, né, então acho que essa reflexão ela nunca deve deixar de existir nas nossas vidas e assim como a professora citou, né, eu acho também que é importante a gente citar novamente Paulo Freire, né, e dizer que acima de tudo a gente acredita muito na educação, né, porque é a partir da formação que tudo se forma e toma forma, então, Paulo Freire diz, né, que a gente, que a educação ela não transforma o mundo, mas ela transforma as pessoas e as pessoas sim transformam o mundo, então, a gente precisa acreditar e parar de falar na terceira pessoa, né, da nossa categoria, porque a enfermagem é isso, a enfermagem é aquilo, mas a enfermagem somos nós, né, então, somos nós que fazemos a categoria e o que nós estamos fazendo, né, para conquistar o que a gente tanto quer e o que a gente tanto acredita, então, é vestir como se fala, vestir a carapuça, né, e arregaçar as mangas e fazer a nossa parte, ficava particularmente muito triste quando atuava na rede hospitalar, que aí, tinha um dado momento do ano, né, todo mundo fazia filas na porta do setor de recursos humanos para entregar a cartinha do sindicato, ninguém sabia muito o que significava aquilo, mas sabia que tinha que fazer essa cartinha e aí você via com muita facilidade os profissionais, né, pegando o modelo do colega, copiando a cartinha próprio punho para entregar no RH, para quê? Para que não fosse descontado do salário, aquela contribuição sindical, né, para a representação sindical, que na verdade ninguém entendia muito bem o que estava acontecendo, né, não queria contribuir com aquele percentual anual, mas no dia a dia ia ali questionar, né, mais condições de trabalho, ia questionar que ninguém luta por nós, ou cobrar as entidades de forma errônea, né, sem saber quem é que deve fazer essa atuação, e aí eu acho que Pedro é isso, né, quando a professora fala que a gente deve se engajar, deve procurar, nesses simples atos a gente mostra o quanto a gente precisa evoluir, amadurecer, né, em termos de categoria, para saber que, por exemplo, quando eu estou lá entregando minha cartinha, eu estou negando, eu estou enfraquecendo a minha luta, eu não vou ter força para reivindicar meus direitos, porque eu não vou ter representação forte, né, então é buscar as entidades, é se fortalecer enquanto classe, né, é se fortalecer enquanto categoria por meio das entidades que nos representam, fortalecer essas entidades, né, então se eu me identifico, eu busco, me associar, bem, eu estou fortalecendo essa identidade profissional, se eu me sindicalizo, eu estou fortalecendo a minha luta e tudo isso contribui para a gente transformar aí os paradigmas e transformar a nossa realidade. Então, um privilégio imenso estar aqui, né, nessa manhã, mediando essas falas tão enriquecedoras e tão inspiradoras para todos nós, tenho certeza, né, que essa sensação é o que está aí registrado em todos, são muitos elogios, doutora Solange, aqui no nosso chat, né, muitos agradecimentos e eu gostaria, né, em nome de toda a comunidade acadêmica, dos três campos do IFPE que aqui estão participando, de agradecê-la novamente pela participação e de deixar aqui o espaço, né, para as suas palavras finais e a sua despedida por hora, né, porque a gente se encontra aí nas trincheiras da vida com certeza. Licença, bom dia. Pois não, Paloma? Em nome dos técnicos, porque eu sou técnica, em nome dos discentes, eu venho agradecer essas palavras porque são palavras que realmente são da nossa realidade. Quando ela cita que muitas vezes a gente não expõe nossos pensamentos, nossas opiniões por conta dessa perseguição e que o aluno que é chato, que está ali, que toma a frente, que muitas vezes se impõe, é o aluno líder. Eu aprendi muito isso dentro da profissão. Se a gente se cala, a gente se omite. E se a gente, quando ela coloca assim que a gente não faz uma, ela não faz uma coisa se não for para fazer bem feita, é justamente o meu pensamento. Eu sempre tive esse pensamento. Quando ela coloca que se a gente não sabe de onde vem, nem para onde vai, e nem o que vai querer da vida, da nossa profissão, a gente realmente não é bem centrado. As suas palavras, Solange, foram muito inspiradoras para mim hoje. Eu estou muito emocionada. Obrigada. Até me faltam as palavras. Minha mãe estava em outro cômodo, veio também parar para ouvir a sua palestra, as suas palavras, porque realmente são palavras que renovam a gente como dissente, como profissional, e inspira muito. Muitíssima obrigada. Ai, Paloma, que bom, que bom ouvir o estudante, um beijo na sua mãe, por ser sua mãe, né? Também. Olha, eu guardei, sabe, Suzana, alguns materiais que eu tinha das 30 horas, todas as lutas que passaram para mostrar para vocês, olha, já tivemos esse adesivo, esse é um adesivo, das 30 horas, tá? Já tivemos eventos com parlamentares, tá? isso aqui é da época de 2000, tá? Mobilização pelas 30 horas, estão vendo? Esse documento é da FNE, da Federação. Luta pelas 30 horas, passeata na rua. Isso tudo é passado, que está se repetindo, tá? Isso aqui é do Rio Grande do Sul, tá vendo? Aqui, 30 horas, vocês viram a faixa? Tá? Eu não estou falando de alguma coisa, que não seja real e não seja palpável, tá? Eu estou falando de alguma coisa que aconteceu e que continua acontecendo. Por quê? Primeiro, porque nós somos mulheres. É bom entender que mulher, nesse país, não pode ascender a cargo de comando. Não foi à toa que tiraram a Dilma, não foi à toa que botaram a Dilma para fora. a Dilma incomodava porque ela era mulher e muito mulher porque ela não foi frouxa como aquele general que desmaiou. Foram 17 horas de um depoimento que ela aguentou naquele Congresso Nacional ouvindo todo tipo de barbaridade e ela não baixou a guarda. Entendeu? Então, assim, nós não tivemos e precisamos ter o entendimento. Somos uma corporação de mulheres. Somos uma corporação maciçamente afrodescendente. Essa corporação, segundo os estudos que o Corém financiou, ela tem mais de 50% da sua corporação afrodescendente. Entre negros, entre mulatos, enfim, das mais formas mais diversas que o afrodescendente se apresenta nesse país ou não se apresenta, mas existe. Temos entre nós um número enorme de LGBTQI, tá? Que nós também excluímos de fala, excluímos, nos envergonhamos, achamos que não fica bem para enfermagem ter uma técnica ou enfermeira trans ou lésbica, né? Eu quero dizer para vocês que eu reconhecia a existência de lésbica entre nós há 35 anos atrás, só que isso não era falado. Aquele maldito dedinho que ensinaram a gente naqueles cartazes de hospital que eu rasgava todos, entendeu? Tira o dedo da boca, ninguém vai falar por mim o que eu não quero que seja dito, tá? Eu não vou aceitar ser representada por quem não me representa, sabe? Porque à medida em que a gente parar de entender que chefe de enfermagem é nosso representante, não é o chefe de enfermagem, ele é representante do diretor, ele tem um cargo de confiança da direção ou da secretaria, não importa quem é o patrão, ele tem um cargo de ir, ele tem que se... Gente, a gente tem que ter papéis na vida, quando a gente espera que o chefe de enfermagem compre a briga da gente, a gente tá louco, entendeu? Porque você querer que o juiz te defenda no tribunal, não é papel do juiz te defender, você tem que ter o seu advogado. quem é o nosso grande defensor, quem é que vai lá botar o dedo na cara do diretor do hospital, é o sindicato. Mas aí, eu não pago a minha contribuição sindical, eu não me associo, e eu tô dizendo pra vocês, porque eu sou sócia há 35 anos, o mesmo tempo que eu tenho de Corém, eu tenho de sócia do sindicato dos enfermeiros. E nunca me dissociei. E mesmo quando me aposentar, não vou deixar de pagar, porque eu posso deixar de pagar, mas eu não quero, porque eu quero botar parte do meu dinheiro no sindicato. Sabe por quê? Ele também vai me defender como aposentada quando o governo vier com essas normas absurdas, reduzindo meu salário, porque o aposentado é o que fica mais destacado. Por isso que todo sindicato tem que ter um departamento de aposentado, porque o aposentado não é mais trabalhador, ninguém olha pra ele e ele se ferra. Agora o Rio de Janeiro tá querendo tirar a nossa insalubridade, a prefeitura. insalubridade dos profissionais de enfermagem. E eu participei dessa negociação lá atrás como sindicalista, por quê? Quero dizer pra Paloma, a insalubridade é igualzinho pra enfermeiro, pra técnico e pra médico, porque eu não negocio por baixo. Quando eu negociei, fui eu que negociei isso, pelo sindicato dos enfermeiros. Eu negociei que a insalubridade era igual, sabe por quê? Nós adoecemos igual, eu, o médico e vocês, técnicos. Portanto, então, como a insalubridade do técnico é muito próxima do vencimento dele, porque ele pega a insalubridade no nível superior, o que ele fez? Rebaixou de todo mundo. Porque a prefeitura não pode pagar. A prefeitura não pode pagar, mas ele tá botando cargo comissionado de 16, 17 mil. Eu ganho em final de carreira 3 mil reais aqui na prefeitura do Rio. Com todas as promoções que eu posso ter, não tem mais pra onde ir. Final de carreira. Então, assim, é muito sério. Então, é preciso que a gente entenda que quando a gente financia o sindicato ou financia a BEM, a gente tá financiando quem vai brigar lá no MEC, quem vai brigar lá no CNPq, quem vai brigar lá no Ministério do Trabalho, entendeu? Quem vai brigar lá com o secretário de saúde, com o diretor do hospital que tá maltratando a enfermagem, é esse sindicato que vai comprar a briga. Mas se eu não financio, quem vai pagar o carro de som? Quem vai pagar aquela faixa que tá ali de 30 horas? Quem vai pagar o advogado que vai entrar na justiça pra me defender? Não é de graça. Contador, advogado, o funcionário que atende o telefone, que marca a audiência, não é de graça. A gente paga igualzinho, você paga as suas contas. Conta de luz, conta de água, do sindicato, aluguel, tudo é pago, igual a todo mundo. E é da onde? Vocês acham que o governo vai pagar sindicato? Você é um tostão do governo. O governo ainda tem a ousadinha, agora não tem mais porque não tem mais imposto sindical. Eles não falam, aqueles miseráveis, mas o governo ficava com 20% do imposto sindical. Você sabia que aquele dinheiro que você ia lá na cartinha pra você não pagar, 20% ia pro Ministério do Trabalho. Nunca falaram isso, né? Só falaram que os sindicatos ficavam com dinheiro. Mentira. Eu posso contar pra vocês tudinho que eu sei pra onde ia cada parte do dinheiro. Uma parte ia lá pras federações, que não era a Federação dos Enfermeiros, nós tivemos que brigar há 10 anos pra a federação passar a receber. Quem recebia era a Federação lá dos Trabalhadores Liberais, lá dos Médicos, entendeu? Outra parte ia pro Ministério do Trabalho e só uma quarta parte é que vinha pro sindicato. Mas o colega que tava assinando a carta pensava que era tudo pro sindicato. Mas o que o empregador não dizia é que aquele dinheiro ali era o pedaço que o sindicato conquistou do seu reajuste salarial. Porque cada ano quem faz a negociação com o empresário pra dar o reajuste, Unimed, sei lá, Miura, é o sindicato. Tá, agora, se ele vai desgordecido de um bom advogado, se ele tem um diretor fraco, ele se ferra, vai fazer uma negociação ruim pra vocês. Sabe? Então é muito sério, gente. Colega entra num lugar pra trabalhar e ele não conhece a convenção coletiva, os direitos dele. Tá? Ele não lê o código de ética, por isso que ele se ferra. Tá? E eu queria falar uma coisa aqui, Suzana, pra todos. Eu acho que o melhor papel e a melhor fala que o Corém pode ter nessa questão das 30 horas e do piso, primeiro, o piso é o reconhecimento pra que ninguém precise trabalhar em duplo vínculo. Porque eu trabalhei minha vida toda em duplo vínculo. E não foi porque eu quis só. Claro que eu gosto dos lugares que eu trabalho. O exército nem tanto, mas, né, deixa pra lá porque foi o primeiro concurso, eu passei, enfim, federal. E a prefeitura não ganhava pra sustentar a minha casa. Então eu não tinha opção. Eu ficava com o exército e a prefeitura não ia sustentar a minha vida. Mas queria dizer pra vocês, eu nunca deixei de trabalhar porque eu era sindicalista, não. Eu nunca tive liberação de ponto na minha vida. Eu tenho 35 anos de trabalhar, 12. com o plantão assinando ponto igual a todo mundo, passando na supervisão, passando o plantão com tudo igual. Nunca quis nenhum tipo de diferença em relação ao meu colega. Que nenhum colega pode dizer pra mim, ah, você tá lá no sindicato, porque você não gosta de dar plantão? Não, não. Não, não. Eu dou plantão igualzinho a você. Tá? Não tem água pra você beber? Não tem água pra eu beber? Não tem banheiro decente? Não tem banheiro decente pra mim? Vamos brigar. Entendeu? Então eu queria dizer isso aqui, por quê? Pra que a gente pense bem. Não adianta ser dois milhões de trabalhadores com mais os estudantes se a gente não se juntar. E se a gente não aprender a conviver com as nossas diferenças. E se a gente não achar que militância de Facebook, Instagram, não sei o quê. Não, gente. Não. Nesse momento, nós só temos essa opção que nós, como profissionais da ciência, não podemos nos agrupar e dar mau exemplo. Infelizmente. E é por isso que o governo Bolsonaro tá se aproveitando. Tá? E a Câmara Federal. Estão passando a boiada. Mas a boiada passa. Só que tem uma coisa. Um tiro, a boiada se espalha. Entendeu? É bom saber. E a gente precisa pensar muito bem em organização, considerando que todo mundo que entrou na enfermagem como estudante, já é um militante da enfermagem. Tá? Já é um parceiro nosso de luta. Tá? E a gente tem que saber lidar com isso. O respeito da sala de aula, tá? Mas, a aliança fora da sala de aula. E eu não tenho nenhum problema com isso a minha vida inteira. Sabe? Mas eu quero dizer isso. Quando a gente não consegue, o aluno não te desrespeita, porque ele te chama de você, porque ele não chama seu título. Não, de jeito algum. Eu adoro o que a Paloma falou. Sou um anjo. Esse é o meu nome. Minha mãe escolheu esse nome numa novela de rádio. Me deu esse nome. Esse é o meu nome. Foi minha mãe que me deu. Então, o resto vem à parte. Mãe, enfermeira, sei lá, qualquer outra coisa, professora que eu fui na vida, qualquer outra coisa que eu fui, entendeu? Eu fui agregando. Eu sou um anjo. Entendeu? Então, meus pacientes que eu cuidava nunca me chamaram de doutora, enfermeira. Sou um anjo. Me chamam pelo meu nome. Porque eu chamo você pelo seu. Eu não vou chamar você de dona. Entendeu? Eu vou chamar você pelo seu nome. Ana Maria, Lúcia, Antônia, fosse lá o nome que for. Eu sou especialista em obstetrícia. E eu faço consulta pré-natal, eu faço atendimento à mulher, tá? E assim, fazia, né? Agora estou fora, mas até o ano retrasado fazia. E assim, eu me orgulhava muito disso. E eu adoro isso. E adoro muito mais quando uma mãe, o maior conhecimento que eu tenho, já que o meu salário na prefeitura é aquilo que eu disse, é quando uma mãe me encontra na rua e me apresenta para uma criança de 8, 10 anos, entendeu? E fala assim, olha, ela que fez seu pré-natal, ela que cuidou de você na barriga. Gente, eu ganhei o dia. Outro dia, eu encontrei um menino que é jogador do Vasco de basquete, que eu trabalho em São Cristóvão, que é o lugar do Vasco, né? Um garoto cheia quase dois metros de altura e a mãe dizendo que eu cuidei dele. Eu falei, eu não estou tão velha. Não é possível que eu cuidei desse menino. O menino tinha dois do meu tamanho, entendeu? E o menino me abraçou e ela veio, não, eu vim trazer ele aqui, né? Porque o menino foi ver tomar vacina lá, porque ele ia viajar, estava sendo exportado pelo Vasco com a maioria dos jogadores, tá? E ele, ela, então assim, e ela dizendo para ele, mas ela cuidou de você na barriga. Viu, dona Solange, como ele ficou forte, como ele é bonito? Claro que ele era um menino bonito realmente, mas podia não ser, eu ia dizer que era, ela era mãe. Onde ficou a mãe? Quer ouvir que o filho não era bonito? Não sou eu que não vou dizer, mas o menino era bonito realmente. E eu fico muito orgulhosa, porque eu acho que o melhor, o melhor que a gente leva da vida é o reconhecimento do outro. Eu não preciso que ninguém diga que se eu sou boa ou uma enfermeira, se eu tenho reconhecimento de quem eu cuido, eu já estou satisfeita, sabe? Não preciso mostrar diploma para ninguém, ninguém nunca me pediu diploma na vida, sabia? As pessoas que eu cuidei, nunca pediram, porque assim, eu também nunca usei diploma para nada, entendeu? Agora, sempre estudei, sempre fui a congresso, sempre me atualizei, vou a esse congresso, mesmo estando me aposentando agora, vou a esse congresso, e sempre que eu posso, porque assim, quem cuida da profissão é você mesmo, sabe? A música do Caetano diz isso, quando a gente gosta, a gente cuida. E eu não sei ser outra coisa que enfermeira, sabe? Enfermeira é minha profissão, é a profissão que eu escolhi, eu não fiz gestimular para medicina, eu não tentei outras coisas, eu fiz enfermagem, tá? Eu não tenho nenhuma enfermeira na minha família, não há ninguém me guiou, não, ninguém me guiou, eu não tinha ideia quando eu fiz, eu queria cuidar, por isso que eu fui uma enfermeira, e eu nunca tinha saído cuidar, eu passei por alguns lugares de gerente, de gestora, mas eu era uma péssima gestora, porque eu saía da chefia e ia cuidar, entendeu? Eu vi o técnico passando aperto, eu largava o que eu estava fazendo e ia para lá. Então assim, eu sei que aquele lugar que é o meu lugar, era o meu lugar, né? Eu podia estar num carro de chefia, mas aquele lugar do cuidado é que era o meu lugar, era o lugar que eu me identifico, é o lugar que eu acho que eu faço bem, não sei se faço direito ou melhor que os outros, não é isso, você tem que chegar em casa achando que você fez bem o que você fez, que você fez o seu melhor, porque quando você chega em casa e sabe que você fez o seu melhor, com certeza, futuramente, o reconhecimento vai vir, sabe? E não tem que ser melhor porque quer ser melhor que alguém, seja melhor para você mesmo, sabe? porque o outro que está sendo cuidado ele precisa de muito de você, tá? Ele não tem como responder o seu cansaço, ele não tem como responder a sua impaciência, a sua falta de dinheiro, ao problema que você teve com a sua família em casa, tem que ser deixado para trás, naquela hora você é a única pessoa, é a Flores com a lâmpada, entendeu? O que ele precisa, sabe? A lâmpada da Flores, ela é simbólica, porque ela é realmente, quando a gente segura o bastão da enfermagem, a gente se ilumina e ocupa um lugar diferenciado e todos os profissionais que trabalham com a gente reconhecem, todos os profissionais, podem essas corporações médicas, ICRM, CFM, sei lá, deputado, gente que nunca, às vezes, botou o pé, entendeu? No cuidado, mas quem está cuidando com você, reconhece, tá? E isso é que é o importante, ser reconhecido pelos seus colegas, ser reconhecido por quem você cuida, e chegar em casa com a consciência tranquila, eu fiz tudo que eu podia fazer, eu perdi o paciente, mas, eu fiz tudo que eu podia, tá? Porque eu tenho consciência que eu não facilitei a morte, eu não, eu não antecipei a morte, eu não, eu não incentivei, eu não permiti, agora, também tem que ter a consciência que nós não temos o bastão de Deus, então, tem uma hora que, lá em cima, o homem decide, e a gente tem que respeitar, mas eu quero dizer isso para cada um que vai se formar como técnico aqui, para cada professor, tá? Forme o seu aluno para cuidar de você, forme o seu aluno para ele ser um profissional seguro, um profissional consciente de deveres, sabe? Ninguém, ninguém está divulgando, mas tem uma pesquisa feita pela Fiocruz, que ela mostra que das corporações de saúde, todas pesquisadas, a corporação que tem mais princípio ético quando atua profissionalmente é a enfermagem, e ela não falou só de enfermeiro, ela falou da enfermagem, portanto, ela agrupou técnicos e auxiliares e enfermeiros, isso é verdade, isso é verdade, tá? Nós não somos capazes de dormir uma noite toda e largar um doente, nós não somos capazes de fazer isso, talvez a gente não tenha coragem de denunciar, né? Mas a gente não é capaz de abandonar. E os meus colegas no Covid, eu quero dizer isso aqui, eu estava fora, infelizmente, pela minha condição de saúde, eu não pude estar, né? Mas eu quero dizer, os meus colegas no ano passado, sem vacina, sem segurança, sem saber direito, tá? A etiologia do vírus, sabe? Informações soltas, o Ministério da Saúde, no início, com um alinhamento, depois desorganizado, mas eles foram muito corajosos, mas muito corajosos, e por isso que eles morreram. O Brasil foi o país que mais matou, e eu vou dizer matou o profissional de saúde, porque quando você não dá material de proteção adequado, quando o mundo inteiro dizia que a gente tinha que estar com N95, que a gente tinha que estar com Face Steel, que a gente não podia estar com capote descartável, tá? O mundo inteiro dizendo que no Brasil era o que davam para a gente trabalhar, para os meus colegas trabalharam, e eles sabiam que eles estavam correndo risco, eles sabiam que eles podiam morrer. Muitos tiraram filhos de casa, muitos deixaram de ver a mãe por um ano, sabe? Muitos tiveram que ficar longe da família, que era a única maneira de proteger. E isso não tem preço, não tem preço, não tem o que a gente diga, não é elogio, é reconhecimento. Pena que eu não pude estar lá, eu queria estar com saúde para estar nesse time, eu não pude estar. Eu tive na minha ingite, eu tive em outros momentos que o Brasil passou por epidemia, mas nesse momento eu não pude, eu fui retirada e a equipe não queria nem que eu passasse perto do hospital, entendeu? Porque sabia que eu não podia pegar, se eu pegasse, eu era tubo e talvez morte, entendeu? E quem gosta cuida, né? Mas eu sabia que eu estava fazendo muita falta na equipe, entendeu? Eu sabia. Mas, é aquela coisa, eu não posso deixar de reconhecer. E não é um reconhecimento para o enfermeiro, é para a equipe de enfermagem, porque todo mundo se matou, todo mundo morreu, mas quem morreu mais dos profissionais de saúde foi a enfermagem. E é claro, mais técnicos que enfermeiro, até porque pela proporção, nós somos 20%, os auxiliares e técnicos são 80%, então qualquer coisa que aconteça, de bom ou de ruim, vai ter sempre uma projeção maior para eles, porque eles são um número maior. E estão muito diretos na assistência. Alguns estavam mais na gestão, mais na esterilização, mais fora do cuidado direto com o doente. E eles estão à frente, eles é que recebem, eles que admitem, eles que, enfim, preparam o corpo, enfim, eles se expõem o tempo inteiro, mesmo depois de morto, no preparo do corpo, eles estão se expondo. Então, assim, não tem o que a gente diga que seja reconhecimento para esse grupo. Depois, os nossos colegas começaram a vacinar sem estar protegidos, eles começaram a vacinar primeiro uns aos outros, sem proteção, tá? Atenção básica, Suzane, ela ficou recebendo, fazendo acolhimento de suspeito, fazendo PCR, sabe? Sem material adequado, atenção básica, não tinha material de segurança, não tem imposto de saúde, unidade básica, não tem material de segurança, nunca teve. Óculos, não tem, não tem, não tem material para a gente, não era, não era, não ia chegar, ainda mais naquele momento que os CTIs estavam pedindo tudo. E eles foram para a frente de luta, eles fizeram acolhimento, eles fizeram o que tinham que fazer, continuaram atendendo rancelismo, tuberculose, vacina de rotina, enfim, continuaram com os programas e, e eu quero dizer aqui, e eu quero dizer aqui, quando você vai analisar politicamente, todos os decretos que o Bolsonaro fez, que autorizavam o gasto, liberavam dinheiro, eles vinham com uma frasezinha, não pode ser usado para contratação de pessoal, a enfermagem se danou, porque ela ficou com a mesma equipe, tendo que fazer o que já fazia, e atender o Covid, sabe? A medicina também, mas a enfermagem se danou, porque ela já era um número reduzido, ela já não tinha quantidade adequada, e ela teve que atender o Covid, mas atender os pacientes de doenças crônicas, enfim, de AVCs da vida, de infarto e tudo mais, que adentra uma unidade de saúde hospitalar ou na atenção básica. Foi muito sério o que foi feito. E aquilo ali, não me digam que não foi intencional. Como é que você diz para o prefeito, eu vou te dar tantos milhões, mas você pode comprar o que quiser, mas não pode contratar pessoal, quando o essencial para o cuidado é a pessoa que cuida. Você não tem um respirador que seja montado sozinho, que não tem um profissional minimamente acompanhando. Então, se você não tem gente, infelizmente, eu quero dizer isso, eu li todos os decretos, porque eu sou conselheira estadual de saúde representando a BEM, e eu me apavorei quando eu lia. Eu digo, gente, isso é um absurdo, isso é uma aberração. Não pode, a primeira coisa que você tem que fazer quando você vai aumentar a CTI é contratar pessoas. Não podia. A não ser que fizesse com dinheiro da própria prefeitura, do próprio governo do Estado. E aí fica na vontade, né? Alguns lugares pode ter feito, Rio de Janeiro não fez. Até porque o Rio de Janeiro é bolsonarista, né? O governador é bolsonarista, o prefeito é... Eu digo que ele é trans, entendeu? Ele é meio... Ele é meio lamei cá, na era Bolsonaro. Ele não quer ficar mal com ninguém e ele acaba não querendo se expor. Então, é muito sério o que aconteceu e a gente não pode deixar de dizer isso, né? Foram quase mil profissionais que morreram na enfermagem no Brasil. E não acabou ainda, porque agora em maio a gente teve informação que morreu uma colega. No dia 5 de maio. Eu não sei que de 5 para cá teve mais óbito. Isso o conselho consegue acompanhar melhor do que a BEM e a federação, até porque a família da Baixa e tal, né? Ou o próprio hospital comunica, mas é muito sério, gente. Ainda vai morrer muita gente. Porque os nossos colegas de alguns de clínica particular não receberam vacina ainda. Todo mundo está achando que todos os profissionais enfermados foram vacinados? Não foram. E teve lugar que não vacinou o residente. O residente tinha que fazer residência, tinha que se expor, não era vacinado. Ele é estudante. Não pode vacinar. Ele não é profissional. Como que ele não é profissional de saúde? Ele tem corém. Ele é profissional de saúde. Então foi muito cruel o que aconteceu. Tem muita coisa para a gente ainda contar e a gente escrever nessa pandemia. Agora, eu acho que nós ainda vamos ter muito resultado disso. Porque a enfermagem morreu em massa. Adoeceu em massa. E isso poderia ter sido evitado. porque no mundo inteiro não foi assim. Vamos estudar por que foi assim. E vocês vão chegar à conclusão. Foi a disposição sem material de proteção adequado. E eu acho que a linha da discussão do Corém, Suzana, é do cuidado seguro. Se eu trabalho em dois empregos, se eu estou cansada, se eu estou sem dormir, a minha chance de errar e de causar um dano no paciente é muito maior. Então, a linha do conselho não pode ser a linha do direito trabalhista. Esse é o discurso do sindicato. A linha do conselho é do cuidado seguro. Eu não cuido quando eu cochilo, eu posso errar, minha mão não está, entendeu, firme o suficiente na hora de uma função. Enfim, o que faz o cansaço, o que faz o duplo vínculo, o que faz a sobrecarga, entendeu, em termos de segurança do paciente. porque a gente precisa mostrar para a sociedade o outro lado. O prejuízo que é para o indivíduo está sendo cuidado por alguém que está cansado, que está molestado, que veio de um outro emprego, enfim, que não consegue pagar as contas e tudo mais que a gente está vendo aí. Está no meio disso tudo, teve prefeito, secretário de saúde que demitiu o enfermeiro. O enfermeiro cuidando de Covid, o Ministério da Saúde aqui no Rio demitiu mil e poucos enfermeiros. Fechou cento e poucos leitos que ele tinha aberto. ele prometeu quatrocentos, abriu os cem e fechou e mandou embora pessoas com um ano cuidando de Covid. Você imagina o conhecimento que esse pessoal adquiriu. Foi para a rua. Até terminou o contrato do Ministério da Saúde e mandou para a rua. É muito sério, gente. É muito sério, é muito sério, é muito sério. Porque a gente vai precisar estudar muito, escrever muito e meus colegas aqui estão desafiados, meus colegas professores, meus colegas da academia a registrar. Sabe por quê? Porque o que a gente não escreve não aconteceu. E se a gente não souber que aconteceu, a gente corre o risco que essa meninada está tendo. Quem defende golpe militar e quem defende fechar o Supremo é porque não tem ideia do que foi a ditadura militar. E nós erramos, porque essa história tinha que ter sido contada. Não é escondendo os fatos que a gente evita que eles se repitam. É ao contrário. É como os judeus fazem. Você tem que lembrar o holocausto todo dia para que ele nunca mais se repita. E o golpe militar não foi contado na versão que ele deveria. Porque muita gente não sabe que Dilma Rousseff foi estuprada na cadeia por mais de uma vez. Então é bom a gente saber porque quando a gente não sabe a história do outro, a gente julga o que a imprensa ou o que alguém que quer contar, conta. Mas estudem a história de vida das pessoas. Leiam mais. Capacitem mais do que a internet. A internet não é livro. Ela não é responsável. O livro tem um autor. Tem alguém que assina o que está dizendo. A internet ninguém assina. Eu posso falar que a Solange é lésbica. Podia ser. Até não sou. Não é minha opção sexual. Não tem como eu dizer que não sou. Entendeu? Não que isso me incomodasse também que dissesse. Mas enfim, não tem. Pode falar o que quiser de mim. Entendeu? Não tem responsabilidade. Não tem autor. Então eu queria chamar a atenção de vocês para isso. Principalmente dos alunos. Não estudem só pela internet. O Google não é o melhor professor. O melhor professor é o professor de sala de aula. Leiam o material que vocês recebem. Tenham paciência de ler. Escrevam. Porque é escrevendo que a gente aprende a falar. Obrigada, Suzane, pelo convite. Perfeito. Perfeito, Solange. A gente que tem muita gratidão aqui para lhe colocar. E relembro a todos e todas que nós continuaremos a partir das 14 horas com a apreciação dos trabalhos científicos. E aí continuaremos até a próxima sexta no final da nossa programação da Semana de Enfermagem Integrada do IFPE. Então, eu encerro nesse momento os nossos trabalhos, as nossas atividades dessa manhã e desejo um excelente dia a todos e todas. Logo mais às 14 horas a gente se encontra novamente. Um forte abraço. Gratidão a todos. Obrigada. Um abraço para todas e todos. Fiquem bem. E todos. Né? Fiquem bem. Isso. Obrigada, Solange. Obrigada, Solange.